Boa tarde a todas e todos. Às 14 horas e 20 minutos do dia 26 de junho de 2023, havendo número regimental, conforme edital publicado em 23 de junho de 2023, declara abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debate sobre o pagamento da gratificação de risco de atividade militar a todos os inativos e pensionistas, já que os ativos já recebem. Então, nesse momento, eu quero pedir para compor a mesa, já está comigo o deputado Luiz Paulo, então eu quero pedir para estar conosco o comandante, perdão, o coronel Renan Gomes de Oliveira, chefe de gabinete, nesse ato, representando o comandante-geral da Polícia Militar, secretário, por favor. Quero convidar o doutor Pedro Henrique de Maze Pagueiro, procurador-assessor da área da Previdência, informar que o doutor Pedro precisará se ausentar às 3h e pouquinho, porque ele tem uma audiência no Tribunal de Justiça. Quero convidar o nosso queridíssimo comandante Wilton Soares Ribeiro, nosso secretário, foi comandante-geral da Polícia Militar, e eu falo queridíssimo porque tive a oportunidade de estar com ele. Quero convidar também a doutora Lívia Borel, representando o Rio Previdência. E quero fazer menção que também estão conosco o coronel Cláudio Ralick, diretor-geral de pessoal da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Santos Barbosa, chefe da sessão jurídica do comando-geral. Estão conosco, e terão também direito à fala, o major Luiz, o Mesaque, Newton da Silva, e também está conosco o doutor Raimundo Nonato de Mesquita, que é o diretor de assuntos jurídicos do Sindicato Nacional de Aposentados. Bom, nós vamos começar devagar, e vamos abrir aqui para, inicialmente, uma fala, também estamos aguardando o deputado Yuri, uma fala minha, em seguida do deputado Luiz Paulo, para que a gente possa encaminhar esse tema. Sabendo que as pessoas que não estão aqui poderão nos acompanhar pela TV Alerj, essa audiência está sendo transmitida pela TV Alerj. Eu queria, rapidamente, voltar no tempo, só para a gente entender qual foi o movimento legislativo que foi feito para nós chegarmos aqui. Em primeiro lugar, nós tivemos um movimento no governo federal para estabelecer uma lei federal que trata das questões dos militares. Para nossa surpresa, quem foi bem tratado não foram os militares que atuam na área da segurança pública ou da defesa civil no Estado, e sim os militares das Forças Armadas. Havia necessidade do governo do Estado reproduzir, a nível estadual, os ditames feitos na lei federal. E aí nós discutimos aqui, amplamente, a lei de proteção social, e quero fazer aqui algumas observações. Essa lei foi discutida, basicamente, pelos parlamentares da esquerda, e eu faço questão de colocar isso porque sou uma parlamentar progressista, que, na verdade, sempre tiveram na defesa dos servidores públicos. Logo quando houve a apresentação do texto, nós percebemos que a questão da paridade, que eu fiquei feliz de ouvir aqui, paridade para já e grã para todos, então a questão da paridade não foi colocada no texto. Eu mesma, e tenho certeza que o deputado Luiz Paulo também, eu mesma apresentei uma emenda, a emenda de número 74, que modifica o parágrafo terceiro do artigo 42, que diz que é assegurado ao militar do Estado inativo e aos pensionistas. E aí, em seguida, fala o que seria a grã. Então, essa emenda modificativa, e, por certo, o deputado Luiz Paulo fez uma bem igual ou semelhante, aliás, essa até está assinada pelo deputado Luiz Paulo também. Essa medida foi vetada pelo governo do Estado. Então, quando a gente recebeu o veto, o projeto vetado, nós fomos examinar, uma por uma, a questão desse veto. E o projeto veio à pauta para análise dos vetos. Então, eu quero dizer para os senhores que, especificamente nessa questão da GRAM, estavam presentes em plenário 67 deputados. Eu estou me referindo à legislatura de 2021 e 2022. E, dessa legislatura de 2021, quando a gente vota o veto, quando a gente diz voto sim, não é voto sim ao veto, é voto sim ao original do projeto. Ou seja, pedindo a derrubada do veto. Então, votaram, com os servidores, ativos e inativos, e as pensionistas, 24 deputados. Então, eu faço questão de dizer que o PDT votou sim com as pensionistas, o PSD do deputado Luiz Paulo e o deputado Alucinha também, o PT também, o PSB também, o PC do B também, o PSOL também, e alguns... Deputado de Uri, junte-se a nós, por favor. E alguns outros deputados que são ligados à área da segurança. Não todos, mas alguns votaram. Então, nesse universo de 67 deputados, 24 votaram a favor dos inativos e das pensionistas, na forma que eu coloquei aqui, e 43 da base do governo votaram não. Então, o problema que a gente está tratando hoje aqui, que é sério, que é grave, é um problema que não foi gerado pela LERJ. foi um problema que foi gestado e trabalhado nessa casa pelo veto da base do governador. Então, isso é algo que a gente tem que entender. A segunda... Eu só vou pedir, não precisa gravar não, amigo, está aqui passando na TV LERJ, é só buscar na TV LERJ. A outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte, e aí eu já encaminhando os questionamentos e agradecendo ao coronel Renan, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. O que essa decisão do governo trouxe? A decisão de pensar individualmente de acordo com os grupos. Só que, com todo respeito a todo mundo, embora haja diferença entre uma pensionista que perdeu seu marido ou seu filho por um ato de serviço, eu também acho que aquele policial que foi para casa no final da sua vida, depois de dedicar 30 anos à sua vida, e depois, seis meses depois, morreu de morte natural, essa pensionista também merece receber. porque ela foi também impactada pelo desgaste que sofreu aquele policial no exercício da sua função. E eu acho que isso é muito ruim, porque hoje o que eu vejo, e Deus permita que eu esteja enganada, hoje o que eu vejo é um fragmento. É o fragmento do inativo que tem problemas de saúde, que está paraplégico, é o fragmento das pensionistas por ato de serviço que inicialmente começaram a receber, é o fragmento das outras pensionistas, e é o fragmento também dos inativos. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu fui vítima de um atentado. Quem me conhece, eu estou nessa casa no meu terceiro mandato. Eu estou viva graças a um policial militar inativo que atua na minha segurança. Ele se aposentou por tempo de serviço. mas se não fosse ele, minha mãe, que hoje tem 93 anos, não estaria viva, e eu também não estaria viva, porque o nosso carro foi alvejado por cinco tiros. Então, eu não consigo ver por que que, com todo respeito a todo mundo, por que que... Já vou te chamar. Entra aqui, deputado. Eu não vi. Por favor, vamos botar aqui uma cadeira para o deputado Portugal. Deputado Sargento Portugal. Eu não vejo, é isso que eu quero colocar, eu não vejo como justo e o princípio da justeza que esse policial que está no inativo, que cumpriu regularmente, que honrou a sua farda, que não saiu, não saiu pela porta dos fundos, que saiu pela porta da frente, eu acho que esse policial merece da mesma forma que aqueles que estão ativos. A outra questão, já deixando aqui, tanto para o coronel Henrique, quanto para o nosso procurador, e aí eu vou fazer essa dinâmica, deputado Luiz Paulo e depois o deputado Yuri, para uma brevíssima consideração, a outra questão, e deputado Sargento Portugal, deputado federal, a outra questão que é preciso colocar, e aí eu queria que me respondessem a isso, porque a gente acaba recebendo uma série de informações e a gente não sabe, coronel Henrique, se é lenda urbana ou não. Mas, por exemplo, chegou até mim que os policiais militares que estão presos estão recebendo a grã, porque ainda não foram demitidos, porque tem o processo, claro, a gente sabe de todos os preceitos da Constituição Federal, mas eu estou até com vontade de fazer, se o deputado Luiz Paulo, se isso for verdade, topar, de fazer até um projeto de lei autorizativo para aumentar o caixa para que essas pessoas não possam receber. A gente, com todo o respeito à Polícia Militar, a gente já vê uma diferença de decisão quando é o oficial e quando é o praça. Eu quero dizer que, na minha gestão como chefe, nós apuramos o caso da juíza Patrícia Siori, e, com todo o respeito, o coronel continua aí e os praças foram mandados embora, foram dispensados. Então, a gente já vê isso. Então, eu quero entender como é que o preso pode receber, e claro que tem uma informação jurídica aí, eu não tenho dúvida que o doutor Pedro vai dizer isso, mas é injusto, gente. É muito injusto uma pensionista não receber ou um policial como esse que trabalha ainda comigo e que defendeu a vida da minha mãe não receber. Isso é muito injusto. Então, é nesse sentido que a gente vai colocar. Eu vou passar para os deputados, para eles brevemente fazerem a sua colocação. Vou, inicialmente, passar para... Depois dos deputados, eu vou ser bem rígida, tá? Vou passar para o nosso queridíssimo coronel Wilton, convidado por nós, uma pessoa querida, secretário da Polícia Militar. Em seguida, vou passar para o coronel Henrique, depois para o doutor Pedro e para a Lívia. Então, passa agora para o deputado Luiz Paulo, para as suas considerações iniciais, em seguida, para o deputado Iuri, em seguida, para o deputado Sargento Portugal, pedindo a todos brevíssimas considerações de três a cinco minutos. Obrigada. Bom, boa. Cumprimentando a nossa presidente, deputada Marta Rocha, eu queria cumprimentar toda aqui a mesa, em especial, o nosso deputado federal, Sargento Portugal. e cumprimentar as senhoras e os senhores aqui presentes. Eu, só para não fazer um apanhado, porque a deputada Marta Rocha já o fez de forma muito detalhada, essa questão de você cortar benefícios de aposentados e pensionistas, qualquer que a seja alegação, é desproporcional, porque o efeito é você estar na ativa, principalmente na segurança pública. Mas, quando você vai para a aposentadoria ou se torna pensionista, você está levando para a aposentadoria e a pensionista as consequências. As consequências não terminam. os problemas cardíacos, os problemas nervosos, os problemas psíquicos, todos eles vão para a inatividade e depois para as próprias pensionistas que viveram tudo isso. Tem um hormônio no corpo humano chamado cortisol, que também, indiretamente, no tempo, vai promovendo uma série de sequelas. As sequelas não acabam. Então, isso é um absurdo. E, contraria o que está escrito na Lei 9537, dividido 9 de dezembro de 2021, que lá no seu artigo terceiros, que são os princípios do sistema de proteção social dos militares, inciso 6, artigo terceiro, inciso 6, na lei sancionada. Está escrito a paridade e a integralidade. A paridade e integralidade. Com todas as letras. E estou me reportando à lei, porque vou fazer a minha análise só na lei. Quando você vai para o artigo 41 da Lei 9537 de 21, o artigo 41 diz o que? É assegurado o direito adquirido ao militar do Estado que preencher até 31 de dezembro de 21, os requisitos estabelecidos para transferência para reserva remunerada, a pedido, na forma da legislação vigente, até 31 de dezembro de 21, a qualquer tempo, quando da passagem à inatividade remunerada, a opção pela percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, obedecendo o seguinte. E aí, o artigo 41 explicita três incisos e quatro parágrafos e duas alíneas. Aí, vamos ao artigo 42, que a deputada Marta Rocha se referiu, que foi vetado e que foi objeto da emenda e de muita negociação aqui na Casa. O que diz o artigo 42? O disposto no artigo 41, que eu li o caput, desta lei, poderá ser aplicado aos militares do Estado inativos, cuja data de efeito da inativação ocorrer até 31 de dezembro de 2021, mediante a manifestação do direito de opção irretratável, que deverá ser exercício, exercido, no prazo decadencial de um ano após a data de entrada em vigor desta lei. Exatamente porque a data de um ano para cada aposentado verificar o que era melhor para se fazer conta e decidir em um ano. E esse artigo 42, que eu volto a dizer que foi objeto da emenda da deputada Marta Rocha aqui explicitou, foi objeto de uma intensa negociação e foi aprovado no texto que foi enviado ao governador. E, posteriormente, apreciamos o veto e fomos derrotados. E aí, eu me surpreendo. Por quê? Porque o deputado vota no texto da lei, do projeto de lei, dá seu voto a favor. Aí, se o governador apõe um veto, você está votando para manter o veto, você está votando contra aquilo que você já tinha votado a favor. Tipo, estamos fazendo isso e retroagindo porque o governo mandou. Parece aquela brincadeira de Bente Bente ao frade, não é? Quem já brincou disso sabe do que eu estou falando. Então, o que nós estamos discutindo aqui, exatamente, validar o artigo 42 da lei 9.537.21, que, no meu entendimento, teria que ser mantido porque tem a garantia do inciso 6 do artigo 3º, a paridade e a integralidade. Então, no meu entendimento, esse é o objeto da audiência pública. fazer com que a gente sensibilize os nossos representantes do governo que aqui estão que é necessário uma forma de implantar o que prescreve o artigo 42 e dizer, para quem não está vendo e que não está aqui, quando a gente fala uma sigla, quem está no métier, quem está trabalhando todo dia com ela sabe o que é a sigla, mas, como a TV Alerj está transmitindo, GRAM é a gratificação de risco de atividade militar, isso que quer dizer GRAM, gratificação de risco de atividade militar, que a deputada Marta Rocha botou aqui, muito claro, que não cessa as suas consequências depois que você se aposenta, as consequências se mantêm. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Agradecendo ao deputado Augusto Paulo, vou passar para o deputado Yuri, em seguida para o deputado Flávio Serafini, dizendo ao deputado Flávio Serafini que eu já falei da discussão do veto e frisei quais foram os partidos que votaram na defesa dos servidores. Deputado Yuri. Boa tarde, deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Defesa dos Servidores Públicos. Te agradeço e valorizo a sua iniciativa de puxar essa audiência pública. Boa tarde a todos os representantes da mesa, em especial da Secretaria de Polícia Militar. A todo mundo que veio das cidades do interior, da região serrana, de Petrópolis, que tem uma caravana de veteranos. Estamos juntos. Aos grupos Visão da Tropa, Nata das Praças, SOS Polícia, SOS Bombeiro Militar e a todos os membros da tropa que também fazem um ótimo trabalho no YouTube. Já reconheci aqui alguns rostos que muito engrandecem a luta. E como a gente sabe que dá honra a quem tem honra, eu quero agradecer ao chefe da minha segurança, o segundo sargento da reserva, Edmauro Ribeiro, que desde 2016 faz a minha segurança e que está aqui do meu lado e que me trouxe para essa luta da GRAM, que me apresentou o Major Luiz, que também é uma pessoa muito importante, que tem orientado o nosso mandato. Por isso que, nesse ano, assim que assumi e fiz a indicação legislativa, fiz a indicação e seguimos firmes aqui. Bom, o deputado Luiz Paulo foi perfeito na colocação. Eu queria fazer mais um debate político e administrativo sobre o pagamento da GRAM. Porque, ao meu ver, com todo o respeito aos representantes do governo, faltam duas coisas para a gente garantir GRAM para todos. Vontade política e respeito. Eu queria começar com a palavra respeito, porque é um absurdo qualquer um que sente na cadeira de governador, de deputado, seja lá qual for o cargo, dizer que valoriza a segurança pública sem reconhecer o trabalhador da segurança pública. Em especial, aqueles que dedicaram décadas das suas vidas para proteger o povo fluminense. Defesa da segurança pública não pode ser mera retórica da bancada A da bancada B. A defesa da segurança pública se dá em reconhecer os agentes e os seus esforços. E, como foi muito bem colocado aqui, a lei é clara. O artigo 19-A da Lei Estadual 279, de 26 de novembro de 79, alterada pela Lei Estadual 9.537, que a gente tanto está debatendo aqui da proteção social, ela diz o seguinte, que a GRAM, a gratificação de risco da atividade militar, ela é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar. Eu pergunto, um veterano deixa de correr risco porque é veterano? Uma viúva é viúva por quê? Alguém da tropa que tem sequela não foi exposto a esse risco, tendo o seu corpo, inclusive, prejudicado por isso? um pensionista perdeu um familiar por quê? Justamente pelo que o texto fala. Ao sacrifício da própria vida em defesa da segurança da sociedade. Então, a palavra respeito precisa ser lembrada não só para a gente cumprir a lei, mas para a gente poder valorizar a vida de vocês e o que vocês fazem todo dia para nós. É um absurdo vocês estarem aqui depois de décadas contribuindo com o povo do Estado do Rio de Janeiro, tendo que vir aqui na Assembleia lutar pelos direitos de vocês, que é direito garantido. Eu me sinto envergonhado de ter aqui 33 anos e ter na minha frente gente que está contribuindo com o Estado há mais tempo do que eu tenho de vida e olhar para vocês nessa dúvida se o governador vai ter ou não o segundo termo que eu queria trazer. A vontade política de garantir o direito de vocês. E aí, para ser breve, a pedido da nossa presidente, eu queria pontuar algumas coisas. O Estado do Rio de Janeiro é o único que descumpriu com os princípios da paridade, da simetria e da integralidade. Adaptou o sistema de proteção social de forma mal feita. Novamente, desrespeitando vocês. Para piorar, a gente fica escutando os discursos em torno do regime de recuperação fiscal. O deputado Luiz Paulo pode falar por horas aqui do problema que a gente vive. Inclusive, a bancada do PSOL, quando eu não era nem deputado, votou contra esse regime. Porque a gente sabe a situação, mas não concordou com o remédio que foi dado. Mas eu pergunto, o governador tem feito esforço político, técnico, de negociar com o novo governo federal esse regime? E, quando negociar, quais serão as prioridades? A prioridade vai ser o servidor? Porque nós estamos há 110 dias sem o pagamento da segunda parcela da recomposição salarial dos 6,5. 110 dias. Eu conto desde o início. Então, qual vai ser a prioridade? São os acordos políticos? São outros interesses? Ou vai ser o servidor? Em especial, o cumprimento da lei, que, no nosso caso, aqui é a GRAM? E aí, a gente está falando dos veteranos, dos sequelados, das pensionistas, das viúvas. Eu sei que existe um esforço, como do deputado federal Sargento Portugal, que tem ido ao Rio Previdência, ao Tribunal de Contas do Estado. A deputada Marta Rocha também provocou quanto à recomposição salarial. Mas, eu repito, se não tiver vontade política, as coisas não vão acontecer. E essa casa está tendo vontade política. Para terminar, eu quero dizer ao governador que eu não preciso ser especialista em contas públicas, para saber o que eu estou fazendo aqui enquanto deputado e para entender na lei orçamentária o que está errado. É um absurdo a gente ter na LDO que foi aprovada na semana passada, texto final amanhã, uma renúncia fiscal que passa de 20 bilhões. Sem transparência alguma, quais dessas empresas estão dando retorno às contraspartidas que a gente precisa? Não sei. Não tem transparência, nem na própria LDO. são quase 600 milhões de dívida ativa. Por que o governador não está cobrando para poder arrecadar mais e pagar os direitos dos servidores? Então, eu concluo dessa forma. Falta vontade política, falta prioridade, e isso faz com que vocês sejam desrespeitados. Mas o que depender da gente, os deputados que de fato estão do lado de vocês, essa história vai mudar. E a gente vai provar que é possível pagar a grama para todos. E mesmo se não fosse possível, a lei que tem que ser cumprida e o governador que está sentado na cadeira do Executivo tem que dar o jeito dele. Parabéns pela mobilização de vocês. Peço desculpas aqui aos membros do governo. Mas realmente, a gente fica indignado e espero que assim como não está acontecendo na situação dos professores e profissionais de educação, porque tem que mudar isso, que o governador ao menos sente com a gente e apresente uma proposta. Porque nem apresentar uma possível solução é demais. Muito obrigado. Bom, agradecendo aqui o deputado Yuri, eu quero fazer duas observações. Primeiro, dizer que também está presente o grupo Veteranos de Maré, 1 no 9, e também o ASPRA PMBM Rio de Janeiro. A segunda questão é que nós ingressamos no Tribunal de Contas com uma representação contra o governador. Nós, o mandato de Marta Rocha. E nessa representação, a gente cobre exatamente essa segunda parcela da recomposição salarial. Esse processo foi ao governo para a manifestação. Os argumentos apresentados pelo governo foi de que era facultativo, uma lei autorizativa e colocando também a questão da arrecadação que teria diminuído a partir da decisão da redução do ICMS da gasolina, mas se tem redução da arrecadação, por que se justifica, como já foi colocado aqui, esse número tão expressivo de renúncia fiscal que é feita pela isenção que o governo faz para determinados tipos de objetos ou de situação. E a segunda coisa é dizer que a gente, que esse processo está no Ministério Público das Contas, dentro do TCE, e que nós já estivemos lá no TCE por duas vezes, pedindo aí a imediata manifestação do Ministério Público para que a conselheira que está com o processo, que a conselheira Mariana possa decidir. Então, eu vou passar para o deputado Flávio Serafini, pedindo a ele, se possível, o seu objetivo, e depois ao sargento Portugal, também pedindo muito objetivo para a gente começar a ouvir o coronel Wilton e aqueles que nos acompanham nessa audiência. Deputado Flávio Serafini. Olá, boa tarde. Boa tarde, presidenta Marta Rocha, boa tarde a todos os membros da mesa, boa tarde a todos os veteranos, os pensionistas, todos os policiais e bombeiros militares aqui presentes. Serei muito objetivo, estou aqui hoje porque a gente não pode fugir da luta, assim como a deputada Marta Rocha já explicitou, o deputado Luiz Paulo, eu sou um daqueles deputados que votaram no ano passado favoráveis à aprovação da GRAM, que depois votaram pela derrubada do veto do governador, que na nossa avaliação é uma covardia com os militares do Estado do Rio de Janeiro. Quebra o princípio da paridade, aprofunda uma diferenciação entre profissionais da ativa e reservistas que não caberia em qualquer setor de serviço público. quebra a paridade entre os membros da ativa e os demais que não caberia em qualquer setor de serviço público, mas que dentro dos militares é especialmente covarde, porque entre os militares você sequer tem o princípio da aposentadoria, tem o princípio da reserva. Então, esses profissionais se mantêm, inclusive, vinculados à possibilidade de chamamentos ao seu processo de trabalho. Então, nesse caso, a quebra da paridade é ainda mais grave, porque ela contraria um dos próprios princípios da natureza da carreira militar. Então, eu estou muito contemplado, o deputado Yuri também já fez uma fala que me contempla muito, nós que estamos aqui hoje, parlamentares que estamos aqui, é porque temos compromisso com a valorização dos policiais, dos bombeiros, do Estado do Rio de Janeiro e não aceitamos uma covardia como é a quebra da paridade entre os que estão na ativa e os que estão na reserva. Os nossos veteranos, as nossas pensionistas, os nossos pensionistas merecem todo o respeito, merecem a valorização, porque a sua remuneração é reflexo de um trabalho e de uma vida dedicados à segurança pública e à construção do nosso Estado. Então, estamos aqui para continuar lutando por justiça, porque a luta para que a grã seja de fato para todos é uma luta por justiça e podem contar com a gente, como contaram no nosso voto de aprovação, como contaram no nosso voto da derrubada do veto, vão continuar contando com a nossa atuação. Muito obrigado e boa tarde. Eu quero pedir desculpas, mas nós só podemos usar o espaço que está disponível para essa audiência e esse auditório. Inicialmente, nós íamos fazer até em uma outra sala no 18º, que caberia apenas 50 pessoas. A partir do momento que eu percebi que estava sendo divulgado, nós trouxemos para cá que é o ambiente que está disponível nesse momento. Então, quero pedir a segurança da casa. Ainda deve ter uns 15 lugares vazios? Não? Já? Então, pede para o mais quatro entrar. Olha, deve ter uns 10 lugares. Conta os lugares vagos e a gente sobe. Espera aí, só um minutinho. Eles vão fazer isso. Eles sabem fazer. Por favor, senhor. Senhor, ele já sabe fazer, por favor. Vou passar, então, a palavra para o deputado Sargento Portugal para suas considerações iniciais. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos da mesa. Queria agradecer a todos os presentes aqui pelos serviços prestados durante a vida de vocês todos, desde quando fizeram o juramento de servir e proteger toda a população do estado do Rio de Janeiro. Sou muito grato a todos vocês, que antes de eu entrar na polícia, com certeza vocês já estavam ali. Então, fica aqui o meu agradecimento. Meu pai é 26 mil e minha mãe é pensionista do meu avô, 8 milhão, do antigo estado da Guanabara. Então, a gente tem uma história dentro de casa também e o meu respeito a todos vocês. Presidente, eu pretendo aqui não me alongar muito, até porque eu gostaria de ouvir dos nossos representantes as respostas que eles têm para os nossos questionamentos. aqui eu vejo o André Rios de muito tempo, o Major Luiz, o Mezac, o tal Aquino ali, pessoas que já vêm de movimentos de rua, de movimentos de luta há muito tempo, que estão aqui hoje como eu, estão aqui hoje como eu esperando respostas daqueles que são enviados para nos responder. Então, espero que tenha. Lembrando, lá atrás poderiam hoje estar os veteranos com 10,5 em cima do que excedesse o teto, como foi falado aqui, só estou repetindo. Eles poderiam escolher em até um ano. Estava tudo indo muito bem. Acordado com o líder do governo, todo mundo lembra que foi acordado com o líder do governo, 150% de Gretchen, não 192. Aí era a nossa maior guerra, porque estava tudo fluindo bem. Vai na mão do governador, o governador veta. Então, o que eu já ouvi até agora, nesse momento, é que quem mandou vetar foi o secretário de Fazenda. E fica aquela incógnita, os valores não batem. Eu sempre sou um cara crítico, eu pergunto, que números são esses que não fecham? Porque não vai poder acumular. É uma troca do adicional pela GRAM. Se assim for na vontade da pessoa, ninguém nunca viu esses números até hoje. Eu espero que, pelo menos, os que vieram aqui hoje, que colocaram o nome ali, ou estão vindo representados forçados, eu não sei, que nos tragam esse número, que nos expliquem por quê. E quando nós vamos começar a dialogar, porque lá embaixo, Tenente Newton da Silva também, parabéns ao senhor pelo movimento até hoje, de luta, sempre. Lá embaixo tem centenas e alguns milhares de veteranos que juntaram moeda para vir aqui hoje, que estão vindo por necessidade e ninguém veio aqui para querer aparecer. Se a gente tivesse conseguido marcar lá embaixo, estaria lotado. Então, você olha para aqueles colegas ali que se dedicaram a vida toda, que estão ganhando menos do que um ativo. E eu, como ativo, e agora estou passando o plenário de verão, eu vou levar a GRAM. Eu vou levar a GRAM. Então, vão tirar a minha GRAM? Então, vai entrar no questionamento justamente do que eles falam. Não é um pró-labore fácil. Não é, porque eu vou levar. se fosse, eu ia perder. Eu ia para casa sem GRAM. Então, eu teria até que ter uma opção. Será que eu vou ter opção? Não vou ter opção? Então, eu vou levar a GRAM. Reformado por cota, sim. O salário vai lá embaixo, mas vou levar a GRAM. Então, estamos aqui dentro de um Estado que não paga a segunda parcela. São 460 mil funcionários esperando, suplicando para isso. Agora vem que esse argumento que é autorizativo, faz se quiser. Eu vou terminar aqui, presidente, e a todos aqui. Eu faço questão. Eu queria ter uma bola de cristal para saber como é que vai ser a campanha política em 2026. O que eles vão falar para todos vocês? Vão mostrar aquela segurança pública funcionando, segurando criança no colo, que o Estado é uma mil maravilhas e que aqui não tem uma guerra civil em que todo dia morre. Já foram mais de 30 colegas mortos até agora, ceifados no Estado, covarde, que não trata bem os veteranos, que não trata bem as pensionistas, que não trata bem o ativo. O ativo está sendo colocado para trabalhar em condições de cachorro. E eles têm responsabilidade, sim, que não pagam hora extra, que te colocaram numa prontidão agora sem fundamentação nenhuma. E agora, para maquiar isso, vão pagar um rastro compulsório que você não sabe nem quando mais você vai para casa. Então, hoje, presidente, encerrando aqui, nós estamos no Titanic. Só falta bater no iceberg ali na frente. E eu espero que a gente não pegue aquele submarino que o governador deve mandar para a gente. Um abraço. eu quero registrar aqui a presença também da associação Somos Todos Sangue Azul, tem dois pensionistas aqui, e também da associação Militares Estaduais, a AME Rio de Janeiro, e está aqui conosco o coronel Sebastião Alcântara, que é o presidente da AME. Vou passar para o nosso queridíssimo secretário, o coronel Hilton, e só para pedir a vocês que guardem o retrato dessa mesa. Não tem ninguém da base do governo aqui. Ninguém que lá embaixo faz questão de pedir um minuto de silêncio. Ninguém que lá embaixo fala que a esquerda só protege o bandido, não protege os policiais. Ninguém que lá embaixo faz questão de dar elogio a todo momento. Não que as pessoas não mereçam, as pessoas merecem, sim. Mas, na hora de mostrar do lado que eu estou, ninguém vive de elogio. Obrigada, deputado Yuri. Ninguém vive de elogio. Na hora de mostrar do lado que eu estou, os quatro deputados que aqui estão não integram a base do governo. Com certeza. É só para vocês entenderem a dinâmica e as dificuldades que nós passamos nessa casa para tentar garantir os direitos dos servidores públicos, em particular da segurança pública, porque segurança pública é política pública estruturante. Então, nesse sentido. Eu vou passar aqui um minuto para o deputado professor José Mar, do pessoal, para só fazer uma saudação e a gente já vai passar para o... Pode ser, pode ser. Porque eu quero ouvir já que o nosso procurador tem um compromisso. Eu quero ouvir o coronel Wilton, depois o procurador, depois o coronel Henrique. Primeiro é dar a saudação, agradecer a deputada... Desculpa, eu estou um pouco ofegante porque eu subi vários andares de escada. Não, isso é desculpa. Falta de condicionamento. É, falta de condicionamento físico. Eu não sou um bombeiro, sou professor e agora estou deputado. Subi cinco andares de escada é sempre cansativo. Mas eu queria saudar aqui a audiência pública, não vou gastar o tempo de vocês porque eu acho que o debate está sendo feito. Eu acho que uma questão fundamental é a questão da equiparação entre aqueles que estão na ativa com os aposentados, mas também a valorização profissional. Nós temos vários problemas relacionados a servidores, como a questão do pagamento da recomposição salarial e a recomposição, a lei de responsabilidade fiscal não pode servir como um parâmetro para negativas que são feitas via governo. Se o governo tem articulações com o governo federal, é importante que vá até o governo federal e faça os acordos políticos para tirar o nosso Estado do regime de recuperação fiscal e garantir os serviços básicos à população, como saúde, como educação, como segurança. Agradeço a deputada Marta Rochas. Faço uma saudação a todos os colegas, a todos os bombeiros e policiais aqui presentes. Podem contar com o meu mandato, podem contar com toda a nossa estrutura aqui da LERJ e vamos que vamos. Obrigada. Deputado, professor José Maga do Pessoal. Bom, Coronel Wilton, com a palavra, nos representando aí. Muito obrigado, deputado. Em nome da deputada Marta Rocha, querida amiga, guerreira antiga, na época em que juntos tivemos a oportunidade de trabalhar nas ruas como se nossas casas fossem no combate à criminalidade. Tenho um orgulho muito grande de merecer a sua amizade. Em seu nome, em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a mesa. Serei bem breve. São dois aspectos que estão a marcar o tema dessa reunião. Um aspecto legal, não sou advogado, então gostaria que o outro falasse o meu nome, o major Luiz, que entende profundamente da parte técnica. Mas cabem algumas pequenas tinturas sobre isso daí. se é uma lei que, depois de tanto se mexer, passou a contrariar a Constituição Federal, então é lei legal. Se é uma lei que, depois de tanto se mexer, passou a contrariar a Constituição Estadual, então é lei legal. Então, não sei por que, até hoje, nós estamos discutindo tanto sobre ela. da parte moral, ética, do Pundonô militar, eu vou falar alguma coisa. Hoje, o Jornal Globo apresenta um número imenso de policiais militares amputados. Amputados por balas, por projetis saídos de armas de guerra, empunhadas por criminosos diferentes do nosso Estado. Nossos criminosos não são criminosos comuns. Então, a nossa polícia é uma polícia diferente por causa disso. Então, esses amputados estão sendo tratados com desrespeito, do ponto de vista moral e ético. Os inativos estão sendo tratados com desrespeito. As suas dependentes estão sendo tratados com irresponsabilidade e desrespeito também. Desde o dia 31 de janeiro do ano de 2022, todos aqueles que não estão na ativa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estão sendo tratados com desrespeito. Aqueles que deram 30, 35 anos, 40 anos de risco de serem amputados como esses companheiros que também estão. Inclusive, eles, os chamados terrivelmente dessequelados. Por que tanto de respeito? Gostaríamos de saber. Uma frase máxima em que se ouvem todos os exércitos do mundo é que não se abandona feridos e feridas nos campos de batalha. Isso marca todos os exércitos desde que se criaram forças militares em combate no mundo. O grande Alexandre, por mais velocidade que a sua força militar tivesse, nunca abandonou um soldado ferido no campo de batalha. Um grande Aníbal preferiu sacrificar um elefante para alimentar seus homens que não aguentavam mais caminhar na sua tentativa de tomada como a Roma. Tivemos alguns casos infelizes como o do coronel Canabarro que largou mortos e feridos para serem trucidados pelos paraguaios na guerra do Paraguai. Esse homem sofreu até o resto da sua vida o desprezo de todos a sua instituição e de todos os homens que o acompanhavam e dele ouviram falar depois. Minha polícia militar, não faça isso. Não abandone seus mortos e feridos em campo de batalha. Não, até agora, tivemos desde o dia 31 de janeiro do ano de 2022 uma palavra da polícia militar mais antiga do Cone Sul, pelo menos do Brasil, a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Por que estão nos tratando dessa forma? Por que nos abandonaram feridos no campo de batalha? Nos deem, pelo menos, o direito de escolhermos, o direito de não queremos, como diria, diziam, aquela máxima terrível, mas que era vulgarmente falada de comer o boi com chifre e tudo. queremos apenas que nos deem o direito de escolher. Quem quiser ficar com o sistema anterior, fique. Quem quiser passar para o sistema novo, passe. O direito de escolha é algo maior do que o do homem, dado pelo homem. O direito de escolha é dado por Deus, o ente mais poderoso que existe na face da terra. e a nossa Polícia Militar está nos retirando isso, a nossa capacidade de escolha. Então, deputado Amata Rocha, essa é a minha palavra. A minha palavra em nome daqueles que deram sangue, suor e lágrimas durante quase 40 anos no seu exercício da ativa da Polícia Militar. Isso é novidade na PM. Todas aquelas forças externas que queriam nos tirar o direito de igualdade com os policiais militares da ativa foram rechaçados pelos comandos da época. Posso falar isso olhando nos olhos de cada um, porque eu passei por isso. No ano de 2001 me foi ofertado um aumento somente para os oficiais superiores e de capitão para baixo teria aumento quando o Estado pudesse. Recusei perempitoriamente ou toda a Polícia Militar do Coronel Soldado ou ninguém terá aumento. E ocorreram outras situações também parecidas com essa. Então, por que neste momento estamos vivendo isso? Não estamos com pires na mão. Temos dignidade do soldado inativo ou coronel inativo. Temos dignidade que nos foi plantada dia a dia através do serviço que prestamos a essa pobre sociedade fluminense que tanto sofre. Somos uma força de grupo, somos uma força de equipe, não merecemos estarmos tratando, sendo tratados dessa maneira. Então, os senhores, por favor, coloquem nos seus documentos oficiais uma resposta por que estamos passando isso. Não existe nada pior para a disciplina militar do que a desinformação. Informe o que tiver que ser informado contra ou a favor, mas não desinforme como nós estamos recebendo até hoje. isso acaba com o espelho de corpo, isso acaba com o moral da tropa, isso acaba com a ética da tropa, isso acaba com o pundanô militar. Essa é a palavra do coronel Hilton. Muito obrigado, deputada. Eu quero registrar aqui que também estão conosco pensionistas pela igualdade, que é um grupo de pensionistas, e o cabo Aloncimar, que é vereador de Campos de Goitacazes. Nós nos encontramos numa agenda na sexta e ele me avisou que estaria aqui. Levanta aí, vereador, por favor, se o senhor quer... Cabo Alcimar. Aloncimar. Bom, doutor Pedro, que vai precisar se retirar, doutor Pedro Henrique, procurador, assessor da área da Previdência. Excelentíssimos deputados presentes na mesa, os quais eu cumpriam na palavra da nossa presidente, deputada Marta Rocha. Só chegar para frente. Melhorou? Prezados policiais, bombeiros, pensionistas aqui presentes. Em primeiro lugar, deputada, quero pedir desculpa porque tenho que me retirar. Eu tenho uma reunião no TJ às 15h30, então eu já tinha comunicado isso à nossa presidente anteriormente, mas o debate, esse debate é muito importante. É lógico que ele é vital para os senhores, para as senhoras, mas só para os senhores terem uma noção de como ele impacta, só esse ano, a PGR recebeu mais de 600 ações sobre grãs para inativos e pensionistas, só em seis meses. Então, se contar os anos anteriores, essas ações são milhares de ações. Então, a questão é polêmica e a questão tem que ser debatida. E aqui é a casa para se debater isso. Como os senhores sabem, a Procuradoria, ela tem um limitador. A gente atua diante da lei vigente, da lei que está escrita. Como os deputados bem informaram aqui, existia, sim, no projeto de lei, uma previsão de pagamento para inativos e pensionistas. Esse dispositivo foi vetado e o veto não foi derrubado pela LERJ, apesar dos votos dos deputados aqui presentes serem pela derrubada do veto. E, atualmente, qual o cenário que a gente tem? A gente tem uma gratificação que é pró-labore, segundo a interpretação da PGE. Aí o deputado federal falou, ah, mas se é pró-labore, eu não posso levar para a minha aposentadoria e levarei, não é, deputado? O que o STF já decidiu? Que a gratificação pró-labore pode ser levada para a aposentadoria desde que, assim, a lei o preveja expressamente. Depois instituída, ela pode ser levada. Eu depois vejo o tema, tem um tema sobre isso, sobre gratificação pró-labore. Então, não tem uma vedação absoluta, mas tem que estar expresso na lei quem pode ganhar aquela gratificação pró-labore e a partir de quando pode ganhar. A questão da lei do sistema de proteção de proteção aos militares, ela tem, sim, a paridade e a integralidade. São duas premissas básicas, como o deputado Luiz Paulo falou. Mas o que, novamente, entende o STF? Que a lei vigente para a aposentadoria e para a pensão é do momento que você adquire. Então, no momento que você tem o tempo para se aposentar ou no momento que tem o falecimento que a viúva, o viúvo, faz jus à pensão. Então, se a lei da época não previa a paridade, os pensionistas inativos daquele período não terão direito à paridade, salvo se a lei prever expressamente como estava previsto. E esse não é o posicionamento da procuradoria. Como vocês sabem, vocês acompanham isso, como eu falei, tem milhares de ações sobre grã para inativos de pensionistas. E de forma quase que absoluta, não é absoluta, em decisão de contrário, mas a procuradoria do Estado vem ganhando, os tribunais vêm entendendo que essa gratificação não se estende aos pensionistas inativos anteriores à vigência da lei, tanto os juizados especiais quanto turmas recursosais, quanto as câmaras de direito público e os juízes de fazenda. Esse posicionamento, de novo, não é pacífico, mas ele é muito preemente no Tribunal de Justiça de que essa lei, a lei vigente, não garante aos inativos, que foram para a inatividade anteriormente à vigência da lei, o direito à grã e nem às pensionistas. Então, se a luta, deputada, é para estender aos inativos, eu acho que o único caminho, e isso é uma opinião pessoal minha, é mediante um novo projeto de lei. Então, vamos fazer, pronto. Vamos fazer aqui um projeto de lei. Vamos fazer um projeto de lei, o governo. Só um minutinho, major. Eu tenho que ir três e meia, eu tenho que ir. Mas depois, a assessoria deputada tem meu contato. Tá, por favor. Aí depois pode passar meu contato, se quiser, não tem problema nenhum quanto a isso. Vamos só contextualizar aqui. Aliás, eu quero dar acesso ao que é de César. No início que a gente chegou aqui, o deputado Luiz Paulo e eu, estávamos conversando, foi até uma sugestão do deputado Luiz Paulo. Então, olha só, se é necessária uma lei, então nós vamos apresentar os deputados que estão aqui, Yuri, Marta, Gus Paulo, Josemar e Flávio Serafini. Nós vamos apresentar uma lei autorizativa, porque se a gente não fizer autorizativa, eles vão vetar por conta da iniciativa, mas para, porque eu estou percebendo aqui, que há uma necessidade de uma decisão política. Então, a forma de pressionar para essa decisão política é fazer isso. Então, senhores deputados, sob o comando aqui do deputado Luiz Paulo, nós vamos nos organizar, apesar da pauta de fisigma dessa semana, para apresentar exatamente uma lei para garantir isso. Eu acho que a gente tem que buscar todas as questões políticas necessárias, porque o que a gente está vendo aqui é vontade política. Só para o senhor responder ao final, é o seguinte, no meio dos inúmeros grupos que procuraram aqui a Assembleia Legislativa, foi-nos dito que teria havido, o coronel Henrique também pode contribuir, que teria havido uma reunião com a Polícia Militar e com a PGE e que haveria interesse da Polícia Militar de buscar uma solução. Então, eu queria saber se efetivamente está se trabalhando alguma possibilidade de resposta a isso ou não. Vou então antecipar esse ponto. Deputada, a reunião que eu participei, não sei se teve outra que o coronel tenha participado, foi em relação à grampa para pensionistas que recebem pensão especial. Apenas para a pensão especial que se tratou e o deputado, o deputado, desculpa, o governador, se debruçar sobre o tema essa semana e na semana que vem e trazer uma possível resposta. Mas o único tema, a gente está aqui trabalhando com a verdade, foi grã para pensão especial. Que estavam recebendo anteriormente e não receberam. Gente, só um minutinho, a deputada falou, qual foi o tema da reunião? Teve uma reunião que se tratou... Ele respondeu exatamente o que eu perguntei, senhor. Que se tratou grã para pensionistas de pensão especial que estavam recebendo e pararam de receber, que é um grupo de oito mil pensões, cinco mil pensões, tá? Esse foi o tema da reunião que eu participei, não sei se tem mais algum. Só um minutinho, senhor. Algum ponto. E aquela discussão sobre o TAC? Só um minutinho. Teve uma discussão sobre um TAC. Ele não participei, não participei sobre o TAC. Eu não estava presente, não sei se teve. Tá. O que você perguntou? Teve uma discussão sobre um TAC. Ele está falando sobre um TAC, eu não participei do TAC. TAC. TAC, eu não participei de reunião, não sei se houve, acho que nem o coronel participou. Mas, novamente, para levar a minha fala ao fim, eu fico à disposição, eu tenho que ir para o TJ, mas estou à disposição para vir quantas vezes a deputada convidar a procuradoria estar aqui para auxiliar a implementação da vontade política. A vontade política que foi aprovada pelo governador e depois por essa casa foi de não prever a GRAM para pensionistas inativos anteriores à vigência da lei. Se tiver uma nova lei, nós vamos avaliar a nova lei e vamos defender a aplicabilidade dela. A procuradoria defende a aplicabilidade da lei. E, de novo, esse não é o posicionamento isolado da procuradoria. Os tribunais, majoritariamente, têm entendido que a GRAM, na modelagem atual, não pode incidir para pensões e aposentadorias daqueles que foram para essa condição anteriormente à vigência da lei. Então, qualquer mudança ou uma mudança de jurisprudência, deputada, que não está no horizonte, ou uma mudança da legislação. Está bom? Eu vou pedir desculpa, mas eu estou à disposição, você já tem meu celular. O que precisar, eu estou à disposição. Eu entendo perfeitamente. Eu quero agradecer aqui ao nosso procurador. E aí nós vamos fazer só um minutinho. só um minutinho. Tá? Doutor Pedro, muitíssimo obrigado. Cumprimento só o doutor Bruno do B. E ao doutor Fernando Barbaglio, que nos ajuda muito nessa comissão. Então, vamos lá. Eu vou dar três minutos para o major Luíde, três minutos para o Newton da Silva, três minutos para o Mesaque. Só um minutinho. Eu sei, meu senhor. Um minutinho, por favor. Eu vou dar esses três minutos aqui. Aí a gente vai ouvir o coronel Renan e retorna às outras pessoas que estão inscritas. Alguém pediu para uma senhora falar. Ela não está inscrita aqui. Major? A senhora não... Peraí! Doutora, a senhora tem que se apresentar. A senhora não se apresentou aqui. Sim, eu deixei. Qual é o seu nome? Só um minutinho, senhora. Não é agora, não. Só quero saber só o seu nome. Mira Luiz Ben. Sou major da reserva remunerada da Polícia Militar e advogo na área militar há 11 anos. Perfeito. A senhora vai ser ouvida. Só um minutinho, por favor. Então, vamos lá. Três minutos para cada um. Major Luíde, por favor. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou major Luíde, grupuzão da tropa. Infelizmente, três minutos é muito curto. O tempo urge. Cumprimento a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, cumprimento a todo mundo da mesa. Bom, é o que eu falo sempre aqui. Não adianta ter comissão para ficar enxugando gelo e ficar na mesmice. Só se vai conseguir a GRAM se for derrubado dois muros. Um muro era esse aqui. É do judiciário. Esse é o muro que tem que ser derrubado. Não existe prolabole na situação do militar do jeito que ela está. Porque a GRAM, o adicional de tempo de serviço está incidindo sobre a GRAM, o ativo. Se fosse prolabole, o adicional de tempo de serviço nunca poderia incidir. Então, isso é prejuízo ao horário público. feito por quem comemorou isso. Infelizmente, não estão aqui. Nada contra o militar, contra a hierarquia, nada contra atos e fatos. Todo mundo viu, em outubro, antes de se fazer a lei, uma comemoração do coronel comandante do bombeiro, agradecendo um grupo de oficiais que fez a lei, que ia ser o maior salário do Brasil. Aí, o governador está postando na minha orelha, vai ser o terceiro. Mas, para quem? Só para o ativo ou para a corporação toda? Foi só para o ativo. Então, é um muro que tem que ser derrubado, tem preso recebendo, tem adidos, trabalha aqui como exemplo, aqui na Lerge, tem adidos que recebe a grã. Como é prolabole? Não existe, eles já recebem um prolabole aqui. Não se pode acumular prolabole. Tem unidades especiais, BOP, por exemplo, que já recebe um prolabole com unidade especial. Como é que ele recebe grã? Como é que vai classificar a prolabole? Então, essa tese é falaciosa. É uma tese que veio posterior às eleições. Antes das eleições, as causas na justiça estavam sendo ganhas. E, depois, entrou o entendimento pós-eleição para poder falar que é prolabole. e a falta de pesquisar e estudar é muito grande. Por quê? Essa grã é uma cópia fiel de outros estados. Tentou isso em São Paulo com a GAP, gratificação de atividade policial. E, alegar a mesma coisa, o governo alegou que era para a bola e foi derrubado isso. É genérico. É paga indistintamente para qualquer militar. Foi feito isso na Bahia, gratificação de atividade policial militar. Foi feito isso em Pernambuco, gratificação de policial de risco por ensinamento extensivo. Uma cópia fiel. Parece até que é um plágio, porque ela também absorveu o sistema de moradia. Então, não adianta enganar, é só estudar e pesquisar. E o mal é que a gente não aprende com nossos erros. Aqui no Rio de Janeiro, é até coincidência, o governador, na época, em 1994, Leonel Brizola saiu e o vice assumiu, Nilo Batista. Assim que ele assumiu, ele criou uma gratificação de encargos especiais só para os coronéis, ao menos só para os coronéis, em detrimento do resto da tropa. Eram 57 coronéis. E a mesma alegação é para o laborio de Facieno. E não era para o laborio de Facieno, tanto não é que perdeu lá na frente. Foi ter que dar para todos os coronéis e para toda a tropa. Então, a gente tem que aprender com nossos erros e derrubar esse muro. Esse muro tem que ser derrubado. Tem que ter uma comissão de deputado levar esse problema ao Tribunal de Justiça, ao presidente do TJ, para poder contra-argumentar isso, que isso é uma defesa falaciosa. Não pode prosperar que não somos trouxas. Isso aí tem que falar. E o outro muro é aqui. Se não derrubar esses dois muros, não vai prosperar nada. O outro muro é o político. porque todas as reuniões que foram marcadas, a alegação é que não tem dinheiro por causa do regime de recuperação fiscal. Mas o que ocorre? O regime de recuperação fiscal, o Rio, já está inadimplente. Parece que tem uma cortina de fumaça que o Rio não está inadimplente. Saiu o relatório da comissão com o Rio inadimplente e cinco processos. E desses cinco processos, tem ratificação para a Polícia Civil, deu inadimplente, e lá não quebrou a paridade. Radificação para ativos e inativos da Polícia Civil. O Polícia Penal está inadimplente e lá não quebrou a paridade. O pessoal da saúde está inadimplente também nessa despesa pessoal e não quebrou a paridade. Por que só de militares? Por quê? Se o dinheiro não dá para cobrir para todo mundo, o acordo vai ter e tem que ter acordo para a gente também. E dinheiro tem. E mais ainda, a nossa contribuição militar, que o 10,5%, que desconta, ela paga a grã. Os 10,5% de veterano, a arrecadação era 500 milhões, passou para um bi e meio, um bi a mais. E esse dinheiro está com desvio de finalidade, que está para pagar só para ativo. Essa que é a verdade. Está ok? Obrigada. Mezaque, por favor. Vamos aguardar aqui o Corpo de Bombeiros. Vamos lá, Mezaque. Boa tarde a todos. Deputada Marta Rocha, à mesa e aos presentes. sinto muito a ausência de alguém enfardado do Corpo de Bombeiros aqui à mesa representando a nossa corporação. Sinto muito... Só um minutinho, por favor. Sinto muito essa ausência porque eu sou o subterente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e estou nativa da corporação. Mas, desde o ano passado, nesses 17 meses, estou, junto às demais lideranças, à frente dessa luta com milhares de veteranos reformados, vitimados e pensionistas na porta do Palácio e em várias marchas do Largo do Machado até o Palácio. No entanto, 17 meses depois, a gente vê que falta consideração até mesmo para comparecer numa mesa e responder as indagações da nossa trompa. Espera aí, gente, só um minutinho. O que nós queremos... Mesac, só um minutinho, por favor. Eu quero admitir aqui que houve um equívoco da assessoria e o Corpo de Bombeiros não foi chamado. Perfeito. Vamos fazer a coisa corretamente. Perfeito. Houve um equívoco aqui da assessoria e não foi chamado bombeiro. Com toda essa justificativa, deputada, o que eu estou falando aqui não se retrata apenas no dia de hoje. mas se fala de 17 meses onde, nesses 17 meses, nós nunca obtivemos uma resposta. E o que a gente quer, deputado Sargento Portugal, é uma resposta. Uma resposta clara, objetiva, como o deputado Yuri colocou, contra ou a favor, mas não isso. Porque isso ninguém engole mais. Isso não engana ninguém. Dizer que é pró-labora e facendo, o Major Luiz já colocou aqui, o Tenente da Silva e outros já quebraram, o Major Miriam Ben, que vai falar ali daqui a pouco. Já quebrou esse argumento, essa fala. Isso não existe mais. O que a gente quer aqui é respeito. E aí eu volto aqui a concordar com o deputado Yuri dizendo o seguinte ao governo do Estado. Governador, não leve para o coração. Abre o seu coração. Abre o coração para a nossa tropa, para os nossos idosos, para os nossos vitimados, para os nossos sequelados, para os nossos pensionistas. Abre o seu coração. porque a gente sabe que não é uma questão financeira. A gente sabe que não é uma questão apenas de justiça. Não é só uma injustiça que está acontecendo. O que está acontecendo é uma covardia. É uma covardia com aqueles que mais doaram a sua vida, dedicaram seus anos de trabalho e dedicaram muito mais do que isso. O próprio sangue e a própria vida, a própria carne. Sentiram na carne a dor de defender o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar aqui para a deputada Marta Rocha e os deputados presentes aqui à mesa. Precisamos, deputada. Número um, realmente, de uma comissão de deputados parlamentares que vá ao Tribunal de Justiça e ajude a convencer os juristas lá que nós não estamos pedindo uma coisa ilegal, não. Ela é injusta, mas mais do que injusta, a quebra da paridade é ilegal. A segunda coisa é pedir, realmente, preparar um projeto de lei, mesmo que seja autorizativo, que nós nos comprometemos enquanto o movimento SOS Bombeiros, enquanto visão da tropa, enquanto SOS Polícia, enquanto todas as demais entidades que estão aqui presentes, a fazer um grande barulho aqui na porta da leste para que ele seja aprovado. E, depois que for para o palácio, a gente vai lá também na porta do palácio cobrar que ele seja sancionado e assinado pelo governador. SOS Polícia. É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da mesa, deputada Marta Rocha. Essa questão do prolabore, facendo, do aumento genérico, isso aí já está constatado para todo mundo que, infelizmente, está havendo uma má vontade, infelizmente, do chefe do executivo e nos assegurar o nosso direito e a paridade e a integralidade que está em lei. Então, tem decisões aqui, judiciais, que já foram a favor de nós. De repente, essas decisões mudaram. Tem aqui, uma decisão recente. conclui-se que desde já que a grana não possui caráter... Olha só. Conclui, deputados. Conclui-se que desde já que a grana não possui caráter prolabore, facendo, observando-se que é paga e concedida a todos os militares da ativa sem qualquer distinção de função, tempo de serviço, idade e graduação. Nessa atuada, afastando o caráter prolabore, facendo, verifica que o intuito do legislador reside exclusivamente em conceder aumento geral de remuneração aos militares flagrante de respeito àqueles que, por anos, como nós aqui, a maioria, isso é um despacho do juiz, vou citar o nome dele aqui, se dedicaram e deram a vida às suas corporações. E qual é que, no atual momento... Deixa eu ver... O que o troço subiu aqui? Nessa atuada, afastando o caráter prolabore, facendo, verifica que o intuito do legislador reside exclusivamente em conceder aumento geral de remuneração aos militares e flagrante de respeito àqueles que, por anos, se dedicaram e deram a vida à corporação e que, no atual momento, estão em inatividade e, se os dependentes, são beneficiados previdenciários. Eu dou uma sugestão para a senhora aí, para o parlamento, para os deputados, já que tem essa possibilidade de encaminhar ao PL uma indicação legislativa, seja o que for, para o governador do Estado, é só pegarem o artigo 42 do PL 5181 que foi vetado por esse governador. Foi aí que nós perdemos a grana. E deputados da base do governo, por isso que essa mesa está formada dessa maneira, infelizmente, votaram contra nós. Então, é só isso, deputado. Eu acho que não tem mais o que questionar. Pega o artigo 42 do PL 5181 e encaminha, faz o PL para o governador e ele sanciona. E, como disse meu amigo Mezac, aqui, visão da tropa, com certeza, vamos continuar a fazer barulho, sim. Eu sei que se tem, hoje tem 500, tem mil, vamos colocar 20 mil, 30 mil, aqui na porta da Lerje, como já colocamos na Lerje antiga. Vai ser votado e vai ser sancionado aqui e vamos fazer, ser aprovado lá na Casa Civil no Palácio Guanabara também. Estaremos lá, galera? É isso. Obrigado, deputada. Eu quero chamar agora a Major Míria, ou a Dra. Míria, não sei, por favor, em seguida, o Dr. André Rios. Aí eu vou abrir aqui para o nosso comandante. Boa tarde a todos. Confesso, presidente Marta Rocha, que a senhora me deu uma desestabilizada. Ah, quer falar daqui a pouco? Não, mas eu vou falar, eu vou falar. Através da senhora, cumprimento a senhora, presidente, dessa audiência, a todos os deputados que aqui estão e senhores oficiais da Polícia Militar. Então, eu integro a reserva remunerada da Polícia Militar. Sou major, fui major na ativa. E hoje, há 11 anos, aproximadamente, trabalho advogando em prol dos militares em geral, Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. A questão é legal, não é emocional. A gente fica vibrando, a gente vibra, mas, infelizmente, presidente, o doutor Pedro Henrique foi embora. Não era para ter ido. Parece que tudo culmina, tudo, já o contexto para sair antes do tempo, mas está sendo gravado. certo? Então, o tema, com vênia, ele vai ouvir, com vênia, doutor Pedro Henrique, o tema, em 1882, o que foi arguído em juízo, eu tenho quase 40 processos de grão. Advogo para aproximadamente 40 policiais militares e bombeiros militares. O Estado mentiu, mentiu em juízo, está mentindo em juízo. o judiciário mudou o entendimento a partir da metade do ano para cá, de 2022 para cá. O tema, o tema, o tema que ele não soube dizer o número é o tema de 1882, se refere a servidores civis, não é, não se aplica a militares, militares possuem regras próprias. ele fala em paridade, paridade, presidente, paridade nós temos nessas corporações em todo o Brasil, nas polícias e bombeiros militares do Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, desde 1979. Então, paridade não veio como quis a comissão, a comissão que explicou o projeto de lei 5.181 na Alerje, afirmar que paridade chegou com a nova lei 9.537, nós temos paridade desde 1979, pelo menos. Paridade, paridade são os mesmos reajustes, o que trouxe a lei 13.954, com a reforma da Previdência, modificando modificando o decreto 667-69, quando se fala de paridade. É revisão automática, essa expressão nova. Isso foi já bastante falado nos feeds que a gente tem no YouTube e que alguns participam, muitos até, eu diria, revisão automática. Quando se fala em prolabore facendo, há várias decisões, vários julgados que, vamos admitir que é prolabore facendo? Vamos? Vamos, é prolabore facendo, vamos admitir. Por ser genérica, tem que ser extensível. Isso são os julgados do judiciário. Então, ainda que seja prolabore facendo, a gente pouco se importa com isso. Está bom, é? Tem que estender ao inativo, veterano, pensionistas. e, por fim, presidente, para eu não me alongar mais, vamos ao artigo 12. Artigo 12 da lei 9.537, regras vindas lá de Brasília, todos contribuem, não é? Todos nós contribuímos para o sistema de proteção social. Então, nós temos o quê? Só o ônus, só o ônus da contribuição e esse aumento disfarçado, denominado GRAM, porque vocês viram, durante a explicação do projeto de lei 5.181, o oficial que ali à frente foi, ele disse o quê? Que a GRAM, nela, dentro dela, está o pocho acima, o chamado pocho acima e o adicional de inatividade. Quando tivemos o pocho acima e o adicional de inatividade, quando? Nunca. Com o tempo de serviço cumprido, hoje, o civil concursado para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros Militar, já recebe o pocho acima e o adicional de inatividade sem ter cumprido o tempo de serviço. Então, presidente, senhores deputados, senhores oficiais da Polícia Militar, foi um aumento, isso foi um engodo, foi um aumento e nós ficamos de fora, nós que demos a vida, uma vida inteira, entramos jovenzinhos na corporação. Eu entrei aos 18 anos, não vi feriados, não vi final de semana, fiquei afastado da minha família, Natal, Ano Novo, cumpri o tempo na íntegra e de forma exemplar. Nós queremos esse aumento. Obrigada. Não saia, não. Volta aqui para mim, por favor. Só um minutinho, por favor. Volta aqui para mim. Eu quero aproveitar aqui a presença dos deputados, e já pedindo tanto ao deputado Yuri, deputado Luiz Paulo e o deputado professor Josemar. Cadê você, Josemar? Está para aí ainda? Nós vamos já fazer três encaminhamentos para não dispersar. O primeiro encaminhamento, só um minutinho, senhor. O primeiro encaminhamento, nós vamos aprovar ou não. O primeiro encaminhamento é a construção de um projeto de lei, ainda que autorizativo, para resgatar exatamente o original do projeto que foi discutido aqui. como voto o deputado Luiz Paulo. Favorável. Deputado Yuri. Favorável. Marta Rocha, favorável. Segundo encaminhamento. O segundo encaminhamento que nós vamos fazer aqui é que nós vamos, não poderá ser esta semana, porque nós temos seis mensagens do Executivo para enfrentar e defender para que a população do Rio não fique mais vulnerável. Vocês vão entender tudo isso amanhã. Então, o segundo argumento é que nós vamos buscar o Tribunal de Justiça para uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Perfeito? Deputado Luiz Paulo. Favorável. Deputado Yuri. Favorável. Favorável. Eu, Marta, quero sugerir que a gente convide o deputado federal Sargento Portugal que sempre está conosco. Perfeito. Terceiro encaminhamento, agora direto com a doutora Miriam. Eu lamento que eu tenha lhe desestabilizado. Eu já fui boa nisso. Já fui boa nisso. Em plantão, eu sou boa nisso. A senhora é severa. A senhora é severa. Eu sei. Calma um minutinho, senhor. Se o senhor deixar eu falar, eu vou ficar feliz. o terceiro encaminhamento que eu quero fazer é o seguinte. Primeiro, eu quero pedir à senhora que a senhora e mais três pessoas que a senhora julgar é importante, Major Luíde, e vocês vão dizer, se poderia estar amanhã às duas horas da tarde no gabinete da deputada Marta Rocha para conversar. Levanta, Paulo Vitor. Paulo Vitor. Pablo, que é do gabinete do deputado Luiz Paulo. Escolhe alguém do seu gabinete. José Bernardo. José Bernardo. Então, nós vamos recebê-los. A senhora vai, por favor, ao meu gabinete e provavelmente a reunião será na liderança do PDT. Não é por nada, não. É para ter espaço. Nós vamos acompanhar, vamos reouvir e vamos apresentar pela Comissão de Servidores Públicos os questionamentos que a senhora fez à PGE. Então, nós vamos encaminhar à PGE os questionamentos. Esse documento vai ser compartilhado, vai ser feito a muitas mãos. O deputado Flávio Serafini estava aqui, o deputado professor José Mar também, mas a gente quer entender todos os seus argumentos porque me parece, pelo que eu pude entender, que as ações movidas pela senhora terão sucesso. Amém, não é? Amém. Mas me parece que pelo menos houve uma mudança de posicionamento a partir do segundo semestre do ano passado. Para pior. Metade do ano passado para cá houve uma mudança de entendimento a pior. Perfeito. Então, nós vamos construir aqui, como político que somos, vamos ouvir os argumentos jurídicos, vamos fazer uma consulta à PGE colocando tudo isso e trabalhar isso pessoalmente na procuradoria que é o quatro encaminhamento após esse documento. Nós vamos buscar os deputados aqui em uma reunião com o procurador-geral doutor Bruno Dubê. Pode ser assim? Como vota o deputado Luiz Paulo? Favorável, senhora presidente. Eu queria só sugerir a vossa excelência por recomendação aqui do nosso deputado federal sargento Portugal convidar para fazer parte do GT o tenente Fernandes que está aqui. Perfeito. Cadê o tenente Fernandes para a gente conhecer? Tenente Fernandes, seja bem-vindo ao Bom Combate. Eu vou deixar com o Major Luiz, primeiro com o Major Miga, para eles entenderem com muita tranquilidade. Não adianta botar 20.020 pessoas. É melhor ter apenas cinco pessoas e depois nós vamos compartilhar com vocês todos esses documentos. Está bom? Eu só queria acrescentar que existe um parecer da própria procuradoria, de um procurador da Casa Civil, do chefe da Casa Civil, Felipe de Melo Fonte, me ajuda aí se eu estiver equivocada, onde ele diz que sim, que a grã deve ser estendida aos inativos veteranos dessas corporações, porque é uma gratificação genérica. Inclusive, ele colaciona um julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. Perfeito. Então, amanhã, às duas horas, gabinete 1204, a senhora Fernandes, desculpe, o senhor é? Tenente Fernandes, o Major Luíde e mais duas ou três pessoas que vocês julguem necessárias. Tem uma representação da OAB? Seguindo? Presidente também da Comissão de Veteranos e Feridos da Polícia Militar. Comissão de Veteranos e Feridos da Polícia Militar. Está bem? A senhora fica, eu vou passar meu telefone e a senhora fica, já conhece os nossos assessores, vão estar aqui amanhã às duas horas a esperar. Se, após a confecção desse documento, se houver também a possibilidade juntada desse documento do procurador que atua na Casa Civil, a gente pode buscar também, deputado Luiz Paulo, um encontro com o secretário da Casa Civil também. Então, a gente vê aí, mas concretamente é projeto de lei, audiência com TJ, e o grupo de trabalho que a gente vai fazer aqui para encaminhar, após esse grupo de trabalho, a gente vai encaminhar um questionamento à Procuradoria Geral do Estado e, se for o caso, depois que a gente analisar, também a Casa Civil. Está bem? André Rios, em seguida, para o Coronel Renan, por favor. Oi? Deixa eu ver aqui quem está inscrito. Qual é o seu nome? Ah, está aqui. Boa tarde a todos. Vamos ver aqui, por favor. Cumprimento a deputada Marta Rocha, na oportunidade, cumprimentando ela, cumprimento os demais componentes da mesa e os nobres veteranas, questionistas e todos aqueles afetos à polícia militar e ao corpo de bombeiros. A gente tem que voltar um pouco no tempo, tá, deputada? Espero tentar um pouco resumir a sacanagem que foi feita com a gente, que foi construída lá em Brasília. A sacanagem que só participou do Colégio Nacional de Comandantes Gerais construíram um texto para garantir a paridade e a integralidade, mas, no entanto, jogou veteranos e pensionistas na vala comum taxando em 10,5% no bruto quem não tem uma perna, quem está numa cama ou quem está vegetando. Isso, para mim, é um ato de desonra. E, pelo fato, pelo fato das nossas secretarias, seja a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros, não fazer parte desta mesa ou do clube de trabalho que será construído, isso tem que ser revisto. Eles são os atores principais dessa pauta. O que ele está falando agora não é o André Rio, da advogada, não. O André Rio, veterano também, que teve que se mudar recentemente, há três semanas atrás, porque eles estavam colocando barricada na minha porta. Porque eu não estou pedindo aqui para quebrar o teto constitucional, como tentaram fazer em audiência pública, votando no PED, o Sistema de Proteção Social, ganhar 40, 50, 60 mil. Eu estou aqui pedindo para aquele colega que não pode sair de casa porque ele não tem condições de se manter, ou então ele tem que buscar uma segunda renda que nem eu estou fazendo aqui e diversos pensionistas fazem uma unha cozinhando para fora. Isso é um ato de desonra com esses homens e mulheres que se dedicaram a vida toda. E, quando eu deixo o coração transbordar pela boca, eu falo, de fato, como veterano, que eu vejo em casa audiências públicas, reuniões, grupos de trabalho, parecer disso, parecer daquilo, mas não tem nada de jurídico. Tudo quanto é ponto jurídico já foi debatido, a exaustão. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós temos 46 deputados federais, só estou vendo um aqui. Nós temos uma bancada inteira que se denomina bancada da bala e não tem quase ninguém aqui. Isso é um absurdo. Por quê? Eu tenho que, às vezes, acordar de madrugada e convencer o colega a não botar uma bala na cabeça porque ele não tem condições de cumprimentar o aluguel dele. Então, os senhores têm sangue nas mãos porque cada veterano, cada vincionista que infartou com preocupação com as suas contas ou tirou a própria vida foi pelo caos criado pelo governo do Estado. E vocês têm que ser cobrados. Até quando vocês vão continuar olhando para essa mancha de sangue nas mãos sem nada fazer? Vocês podem criar milhões de grupos de trabalho, trazerem os melhores advogados do mundo. Eu tenho aqui o doutor Ricardo que é veterano também sem perna, é presidente de comissão, eu tenho para mais de 100 processos da grana que o entendimento mudou de uma hora para a outra, não tem nada de jurídico, é político, meramente político. Então, eu peço à senhora urgentemente, encarecidamente, que não se finde um grupo de trabalho que se construa somente um projeto autorizativo para ficar levantando dizendo que fez alguma coisa, mas que olhe na raiz do problema mas que olhe na raiz do problema cada grupo e subgrupo de veteranos e pensionistas, porque nós temos a galera que, graças a Deus, conseguiu sair com um pouco de saúde, mas nós temos uma galera que está acamada, está vegetando, está usando fládua geriátrica, sonda, usa medicamentos de uso contínuo, então, todos os grupos e subgrupos de veteranos e pensionistas, essa conta tem que ser equalizada, porque quando a gente fala de tratar os iguais, nós temos também que tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, porque a pauta principal é a grama para todos, em nome de Jesus nós vamos ter a grama para todos, temos que lutar por isso, mas nós temos que equalizar também todas essas questões. Só um minuto para desabar? eu tenho essa medalha aqui, é a maior honraria desta casa, me dá o título de comendador, mas é um peso tão grande carregar uma carteira, é um peso tão grande carregar uma honraria, carregar o rótulo de policial militar ou viúva, porque nada que venha para decorar a minha parede vai pagar minhas contas, vai pagar o meu boleto, e é assim que todo mundo se sente. A vontade que eu tenho de abrir um leilão online, não por desonra, porque eu tenho orgulho de receber essa medalha aqui, medalha tiradentes, mas para chamar a atenção da sociedade o que estão fazendo com o seu veterano, com a sua pensionista e mais uma vez ao secretário da polícia militar que é um veterano, que ele se posicione, que nem o coronel Wilton Ribeiro está aqui colocando a cara. O legado que ele vai levar para a vida dele é o que ele está fazendo agora e até o exato momento, infelizmente, é um legado vergonhoso. Desculpe a fala, desculpe me exaltar na hora de falar, mas a questão deixou de ser jurídica há muito tempo, é uma questão política e de reparar um erro que foi construído lá atrás. Bom, duas questões. Primeiro, doutor André, não é justo o senhor falar com as pessoas que estão nessa audiência, os deputados, que nós faremos um projeto para ficar abanando. Mas é o que eu vejo durante anos isso acontecer. O senhor então só fala para quem faz isso. Eu falo... O senhor então, nós vamos encerrar agora, mas o senhor então, nas suas falas, o senhor nomine as pessoas que fazem isso, porque as quatro deputadas que estão aqui não fazem isso. Doutor André, o seu tempo acabou. Tudo bem, a senhora me citou, posso terminar e concluir? Não, não pode, não. Não pode concluir, não. Doutor André, por favor. Não, tudo bem, eu vou passar para a senhora, mas o que eu tenho visto é fazer bandeira com o projeto de lei autorizativo ou indicação legislativa. Se não tem vontade política, papel não resolve o nosso problema. O único papel que resolve o nosso problema é o papel moeda. Muito obrigado a todos. Mas o senhor que se dirige a quem faz o exito. Segunda coisa, a gente vai botar também nesse grupo a pedido do Rio Previdência a nossa querida doutora Lídia, que aqui está, que com certeza vai poder contribuir na questão das pensionistas. Então, o próximo orador inscrito que eu vou colocar aqui é, eu vou botar mais, tem mais de quatro pessoas inscritas, eu vou dar três minutos para cada um. Doutor Ricardo Rodrigo, Rodrigues, presidente da Comissão de Veteranos. Boa tarde a todos, os presentes, os veteranos e pensionistas aqui. Queria cumprimentar aqui inicialmente a presidente da mesa, o vice-presidente e as demais autoridades que estão aqui pelo tempo desprendido dos senhores para estarem aqui por essa causa que nobre, justa. Coronel Hilton, eu queria dizer para o senhor o senhor falou ali, que o senhor hoje viu lá no Jornal Globo sobre a estatística de policiais militares amputados que existem hoje no Rio de Janeiro. Queria dizer para o senhor que eu me encontro dentro dessa estatística. Hoje, eu sou um policial militar, sou sargento da Polícia Militar amputado diante de serviço e estou aqui hoje também além de policial militar reformado, hoje eu atuo como advogado para poder em direito, em defesa das causas dos veteranos e pensionistas hoje do Rio de Janeiro. E como o doutor André falou, a doutora Líquia Major falou, hoje as decisões do Tribunal de Justiça não são mais jurídicas, são políticas. Um exemplo que inclusive o tenente da Silva deu de uma sentença esse mesmo juiz ele conseguiu dar várias sentenças favoráveis e esse mesmo juiz meses depois ou semanas seguintes ele consegue dar sentenças desfavoráveis dizendo o seguinte, olha só, eu entendi assim mas agora eu estou entendendo a Sato. Como pode o juiz mudar de decisão de uma hora para outra? Então, ou seja, as decisões não são jurídicas, elas são políticas. simplesmente assim, então a gente não tem a quem se socorrer hoje porque politicamente falta vontade do governador. Juridicamente que a gente entende que a última barreira que nós temos hoje quando a gente não consegue resolver os problemas políticos, a gente se socorre ao judiciário. A gente está vendo que as decisões são jurídicas, assim a gente tem um grande exemplo também da própria contribuição previdenciária que o doutor André falou, que lá no início taxaram a gente, nós, veteranos e pensionistas que não pagávamos nada, hoje temos uma taxa de mil, mil e quinhentos reais em cima do nosso contra-cheque. A gente está precisando, agora que a gente está precisando, a gente não consegue. Aí o STF se manifestou, foi provocado a se manifestar com relação também à questão da contribuição previdenciária. O STF declarou incondicional a contribuição previdenciária, mas, curiosamente, sabe o que o STF falou? Logo em seguida, não, é incondicional, não pode descontar. Mas, olha só, que foi descontado dos senhores, problema, não vai devolver. Então, resumindo, a decisão não é jurídica, é política. E, para finalizar, o que acontece? A Lei 9537, ela diz que a gratificação de risco, ela é peculiar à atividade de risco da sua integridade física. Aí eu pergunto aos senhores, eu digo, eu afirmo que ela é uma gratificação de risco presumida e está se dando ao ativo por presunção que ele vai se ferir, que vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Eu pergunto para os senhores, eu que estou amputado, o André está numa cadeira de roda, os outros veteranos aqui, que, de fato, tiveram a integridade física, danificada, ficou amputado, ficou cego, ficou na cadeira de roda. Então, ou seja, ela é totalmente anacrônica, essa lei, essa gratificação. Então, peço aos senhores que estejam aí e parabenizar os senhores para que a gente consiga corrigir esse absurdo que foi feito pelo governo do Estado. Está ok? Obrigada. Obrigada. Temos três pessoas mais. Carlos César Pereira. O senhor pode vir. Depois, o coronel Sebastião Alcântara. E, por último, o Claudio Fernandes. Três minutos para cada um. Senhoras, boa tarde a todos. A presidência, a doutora Marcos, e a todos na mesa, até o Saúde, até a minha continência para todos os senhores, os veteranos, todos que estão presentes aqui. A Aspa PMBM vem também junto com o Grupo Visão da Tropa e todos os outros companheiros lutando atrás dessa grama. Por quê? Então, já foi explicado aqui, tecnicamente, para todos já conhecem. Só que, como foi colocado aqui para o companheiro agora, que acabou de sair, essas decisões, elas deixaram de ser mesmo jurídicas. Está comprovado pelas sentenças todas que nós temos antes das eleições e depois das eleições. Depois das eleições, os mesmos juízes mudaram o seu procedimento. Então, isso causou para nós o quê? Uma perda, uma perda, infelizmente, nesse período que nós estamos aqui aguardando. E nós confiamos, sim, está na mesa, com todo o respeito para o companheiro aqui, está falando de coração, ele não quis ler uma guaca com essa há anos, entendeu? Isso aqui é um sentimento que nós estamos já há bastante tempo sofrendo, não só os companheiros sequelados, como também as pensionistas e os veteranos. Estamos sofrendo já há muito tempo e nós confiamos nessa casa e pedimos, sim, que a senhora pudesse nos ajudar juntamente com os deputados de oposição, que nós vamos ganhar essa grã. Nós temos fé em Deus e o governador, ele vai, sim, nos sentir e ver que nós estamos aqui numa paz tentando ganhar o que nós temos direito. Nós não estamos pedindo nada que não tenha direito. Entendeu? E com isso, agradeço, a associação está aqui à disposição de todos. Obrigado a todos e grã para todos. Obrigada. Coronel Sebastião Alcântara. Coronel Sebastião Alcântara e depois, então, o Tenente Cláudio Fernandes. Boa tarde a todos. Vou ser rápido, três minutos. É um pequeno contexto histórico com relação à situação das pensionistas. Até 1987, 88, nós tínhamos a Constituição e a lógica era que o inativo ganhasse mais que o ativo. a lógica estava correta e quase ninguém reclamava. O tempo passou e essa lógica em 29 de dezembro de 2021 mudou. Os ativos passaram a ganhar mais que os inativos. Aí começou as reclamações, as lamuras, os choros, as lamentações, etc. Nós temos hoje três diplomas legais que nunca foram cumpris aqui no Estado. Primeiro, Constituição de 1988, Artigo 94, Pensão Militar Estadual. Lei 443, de 81, Estatuto de Policiais Militares. Lei de explorar sobre pensão policial militar. Lei 8680, Estatuto do Bombeiro Militar. Com indêncita à redação. Lei de explorar sobre pensão bombeiro militar. Durante anos, nós lutamos, eu fui diretor de inativos e pensionistas duas vezes, participei de quase todas as propostas de projetos de lei com relação à Previdência. Infelizmente, nós não tínhamos o que temos hoje, que é o marco legal, a Lei 9.537, com as suas imperfeições. Mas é o que nós sempre buscamos. Quando eu passei pela inatividade, eu passei pela inatividade frustrado, porque não tínhamos uma lei para brigar. Para a gente brigar, a gente tinha que fazer interpretações, sistêmicas, doutrinárias, com relação à Militar da União, Militar dos Estados. Hoje, não. Hoje, a lei é clara. Ela estabelece princípios e os princípios não podem ser quebrados. Ela estabelece tratamento simétrico entre militares da União e suas pensionistas e militares dos Estados e suas pensionistas. Então, é mais que chegar da hora da paridade ser cumprida assim, a contar do nosso marco legal. Lei nº 9.531, Lei nº 9.537, de 2021. Então, o resto é discussão. Então, não vou ficar falando do marco, porque a gente já está acabando. Agora, nós temos que entender o seguinte, nós temos um diploma legal e todos têm que defendê-los. Pensionistas com direito, pensionistas sem direito, acabou. O nosso marco legal é a Lei nº 9.537. Durante anos, nós ouvimos o mantra da Emenda Constitucional número 41, que só um grupo de pensionistas tinha direito à paridade, outro não tinha. Isso é uma falácia das Forças Armadas. Isso nunca aconteceu. A Lei da Pensão Militar das Forças Armadas é de 1960 e sempre foi cumprida. Então, é mais do que chegar da hora de que nós compramos a nossa Constituição e as nossas leis estaduais, assegurando a paridade para todos, inativos, pensionistas e veteranos. Boa tarde. Coronel Alcântara, é possível se juntar a nós nesse GT? Tudo bem? Tenente Major Migam, trazer o nosso coronel? Então, marcado também. Pois não? Só me interromper, eu sou comissão militar da reserva, recebo meu salário e sou pensionista do antigo Distrito Federal. Essa semana eu tomei posse de um precatório do meu pai. Todos faleceram da minha família. Eu fui a única pessoa que almocei sozinha disputando esse dinheiro. Meu pai viveu 12 anos numa cadeia de rodas e eu na PM trabalhando em escala para poder subir nesses escadas para poder limpar o meu pai que fazia as coisas e não tinha mais condições por causa dessas covardias que são feitas porque nós não podemos perder os nossos direitos como acabou de falar o coronel. Eu tenho todos os direitos porque eu sou pensionista de um militar do Distrito Federal e por isso eu tenho meus direitos preservados. Hoje em dia eu tenho o meu salário da PM e tenho o salário de terceiro sargento dos corpos de bombeiros. Mas eu enterrei o meu pai subindo e descendo e descendo todos os dias de assim já não. Eu ia para o batalhão pedindo para o comandante comandante, por favor, deixe-me em casa dar banho no meu pai. Eu agradeço a Deus por esses homens que permitiam que eu fosse em casa dar banho no meu pai que eu era um cadeirante. Então, são essas covardias dessas leis, esses atrasos, essas coisas que nos retiram porque eu tenho direitos, porque eu sou filha de bombeiro de 1960 que foi a Brasília e nada é mudado nas Forças Armadas. Por isso eu tenho esses direitos. Agora, se eu fosse, hoje em dia eu não posso deixar nada para a minha filha como uma militar estadual, mas na hora dos descontos eu sou tão taxada em impostos e em descontos como qualquer militar federal. Então, poxa, pelo amor de Deus, vamos pensar. Obrigada, senhora. Claudio Fernandes. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Marta Rocha, deputado federal em Portugal, deputado Luiz Paulo, deputado Yuri, coronel Renan, coronel Hilton, eu gostaria aqui de... Eu acho que muitos aqui já me conhecem, mas queria me apresentar. Eu sou formado, eu sou bacharel em ciências econômicas, tenho pós-graduação em comércio exterior e eu sou veterano da polícia militar, sou tenente na reserva. E estava me debruçando já desde quando essa lei foi implantada, a 1537, aprovada em 29 de dezembro de 2021, com a sua vigência em 1º de janeiro de 2022. Ela já nasceu em Váida de Vícios ali, e eu posso aqui destacar. O nome dela é Sistema de Proteção Social. Já está errado. Porque o que é o social? É quando nós protegemos ali alguém, damos a vida pelaquela pessoa, se colocamos na dor daquela pessoa. Isso é o social. Sistema de Proteção Social é isso. Só que essa lei, ela deixou nós de fora, deixou todos os veteranos e pensionistas de fora. Então, ela já começa errada quando ela fala que é proteção, que não nos protegeu. Segundo ponto, eu destaco. Ela discorre ali, logo nos seus primeiros parágrafos, nos primeiros artigos, melhor dizendo, que ela fala da integralidade da paridade. E não é verdade. Ela fala isso se ela é veneno para ela mesma, porque ela não cumpriu a paridade conosco. Quando chega na parte dos veteranos e pensionistas, não há paridade. E eu diria mais ainda para os senhores e para a mesa, que está quebrada a paridade, a integralidade e a hierarquia. Deputada Marta Rocha, eu tenho os proventos de segundo-tenente, diferentemente dos vencimentos, porque o ativo recebe vencimentos. E proventos é o pessoal da inatividade ou aposentado. e eu consigo ganhar menos que um primeiro sargento da ativa. Não é que o primeiro sargento da ativa tem que ganhar menos, não é isso que eu estou dizendo. Se ele ganhar bem, eu tenho que ganhar mais do que ele, porque hierarquicamente eu estou acima dele. Isso é hierarquia. Então, está aí quebrada também a hierarquia. Agora, vejamos, a GRAM, eu não estou nem preocupado com as letras GRAM, G-R-A-M, não estou preocupado. A minha preocupação enquanto economista, qual é a verba que está nessa GRAM? Qual é a verba? Ela é remuneratória ou ela é indenizatória? Vejamos, ela é uma verba remuneratória. E por ela ser uma verba remuneratória, ela completa o quadro de rubricas que compõem a estrutura remuneratória. E quais são as estruturas remuneratórias dentro da polícia militar e do corpo de bombeiros? Eu vou dizer, é o soldo, é o GHP, a GRET, a GRAM e o tempo de serviço que é o treino. Isso aí é a estrutura remuneratória. Do lado dos ativos tem a GRAM, do lado do veterano não tem a GRAM. Então, já aconteceu a quebra da paridade, está quebrada a paridade. Eu sei que vai surgir a pergunta, mas tem um adicional de inatividade. A lei que foi criada, ela já nasceu errada. não precisava mexer no auxílio moradia do pessoal da ativa que é 107,5%. Esse não era o problema. O problema é que era discutido na lei 13 de 1954, que é a lei federal, que é a lei das Forças Armadas que foi aprovada 16 de dezembro de 2019, que trata da proteção social das Forças Armadas, ela falava do posto acima. Aí, inventaram a GRAM, não souberam inventar porque não consultou quem tinha que consultar. Você podia concluir, por favor? Ah, doutora, sempre. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a GRAM é genérica e, se ela veio para substituir o posto acima, isso não é verdade, é uma falácia, porque você só tem um posto acima quando você atravessa 30 anos ou 35 anos, o tempo que você fica na ativa. Não existe posto acima na ativa, ele é a prerrogativa da inatividade. Então, qual é o meu paradigma da ativa hoje? Com quem eu vou comparar? Hoje, é com o segundo tenente da ativa, a paridade mantida. Só que eu estou sendo comparado com o primeiro sargento. Então, eu gostaria até de dizer para o doutor que nos deixou ainda há pouco, porque, realmente, pro labor e facendo, eu falo isso com muita clareza e com muita propriedade, é uma verba seca. Ela era para aquele momento específico, vou dar um exemplo para concluir. O pessoal do BOPE, tem lá, tem a gratificação GRAM, que eu não conto, porque a GRAM é da estrutura, ela está, ele não... Se ele sair do BOPE, ele continua com a GRAM, se ele continuar, ele continua com a GRAM. Tem mais duas gratificações lá. Quais são elas? A da cadeira, que quem ganha, quem senta, levantou, perdeu, e a própria gratificação do próprio unidade, do próprio batalhão, que é do efetivo, que é uma gratificação do BOPE. Essa daí, eu tenho certeza e posso afirmar que é para o labor e facendo. o policial está lá, recebeu, porque é específico para aquela unidade. Se ele sair de lá, ele perde. Agora, ele perde a GRAM? Não. Ele não perde a GRAM, porque a GRAM não é uma gratificação que está pendurada, a GRAM está dentro do hall das rubricas, dentro da composição, que faz a estrutura remuneratória. Então, o policial, ele pode estar preso, ele pode estar adido, como aqui tem vários, no TJ tem vários, no MP tem vários, pode estar de licença especial, pode estar de LTS, com a condição que ele estiver e está com o GRAM. Porque a finalidade dela, e é uma GRAM, é uma gratificação genérica. Como Portugal falou, o deputado, ele já está indo para o processo dele de transferência para a reserva, com toda certeza. Se ele não relevar a GRAM, está errado. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Bom, vou passar aqui para as considerações agora da doutora Lívia Borel, em seguida do coronel Henrique, perdão, coronel Renan, agradecendo que ele está conosco até o final. Ele é sempre muito gentil com a comissão de servidores, então, primeiro doutora Lívia, em seguida, coronel Renan. Boa tarde a todos, deputada, deputados. Todo o contexto que a deputada Marta Rocha muito bem explanou sobre a GRAM e que também o doutor Pedro disse como ela está hoje. E, voltando um pouquinho na última audiência que a gente teve aqui no início do mês de junho, onde foi questionado a recomposição salarial dos pensionistas, o Rio Previdência está aqui hoje numa postura colaborativa. A gente está junto de vocês para tentar resolver todas essas questões, junto até com a Casa Civil, em todo o processo de Folha. Temos recebido vários representantes da Polícia Militar para tratar qualquer assunto, as comissões de pensionistas. Estamos agora, na quarta-feira, iniciando um projeto junto à DVP, salvo o melhor juízo, comandada pelo coronel Sardinha, que vamos lá receber sempre um policial militar para a gente passar conhecimento técnico de Previdência para melhor atender todas as questões das pensionistas que segregaram agora no sistema de proteção social dos militares. e, como a gente também tem vindo agora corrigindo toda a Grete, tão logo se resolva o problema da GRAM, que o Rio Previdência também está à disposição para participar do GT junto com os deputados e representantes, tão logo se resolva, o Rio Previdência, junto com a Casa Civil, vai estar pronto para fazer todo o ajuste sistêmico para que recebam a verba na folha de pagamento de forma mais célebre. Obrigada. Que bom. Coronel Renato, por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a deputada Marta Rocha, na qual cumprimento os demais deputados, em especial o deputado federal, deputado de Portugal, doutora Lívia, 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 perdão, Lívia, né? Rio Previdência, aos demais participantes dessa reunião, aos veteranos, inativos, pensionistas, todos os policiais e bombeiros militares aqui presentes. Esse tema é um tema bastante complexo. Não vou dizer para os senhores aqui que tem solução fácil. Desde o seu nascimento, inúmeras discussões ocorreram diante da confecção da lei, após a sanção da lei, os vetos que foram derrubados aqui nessa casa e a forma como ela se desdobrou. Cada companheiro e companheira que estiveram aqui à frente do microfone aqui externaram o seu sentimento em respeito da forma que a coisa está sendo tratada, como é que a lei foi aplicada e o desdobramento dela. E eu acho que seria muito cansativo eu ficar aqui respondendo a cada um o questionamento, porque muitos companheiros apenas externaram e não fizeram propriamente uma pergunta. E, na medida que eu for falando aqui, eu vou acabar respondendo a algumas dúvidas e questionamentos de cada um dos senhores. Eu vou fazer aqui um retorno aqui ao marco temporal para trazer como é que a coisa aconteceu, não com a nossa legislação estadual, mas com a legislação federal. Ainda, no início de 2019, eu participei de uma reunião de uma associação, agora que está me faltando o nome, de oficiais e praças, perdão, de oficiais de Santa Catarina, para dar conhecimento da nova lei 10.537. Essa lei foi que alterou o regime jurídico dos militares federais e fez alteração no 6.667 em que, do artigo 21 de julgo 26, eram diretamente atingidos os policiais militares e bombeiros militares. Pois bem, foi uma disputa muito grande e os senhores vão lembrar disso. Em determinado momento em que a lei estava para ser aprovada na Câmara Federal, os militares estaduais estariam fora do processo. ficariam por critério de cada governador de Estado prever a sua legislação para tratar dos militares estaduais. E isso passou relativamente despercebido por grande parte da tropa, mas alguns ainda estavam atentos ao grande prejuízo que teríamos sobre o risco de uma inativação com o teto do INSS. Pois bem, então, depois de pronta, toda lei depois de pronta torna-se fácil a gente avaliar com critério e começar a estabelecer críticas. A construção de um projeto de lei requer, basicamente, conhecimento, dedicação, empenho e vontade política também desse processo. E lá naquela lei federal, quando ainda estava sendo discutido, ficou um racha entre quem queria promover a lei, que eram os militares das Forças Armadas e os militares estaduais. Em determinado ponto, nós estávamos fora do processo e aí a então chamada bancada da bala do governo da Câmara Federal teve, então, que se impor para que nós também pudéssemos fazer parte daquele processo. Porque, se nós não fizéssemos parte daquele processo, a segurança jurídica de nossa parte aqui estaria muito mais ameaçada do que está hoje. A lei foi sancionada e aí, dentro da lei, algumas imposições foram, e que eu tenho conhecimento, eu sei disso, que atingiram diretamente os inativos. Uma delas foi o fato dos inativos não descontarem sobre os seus proventos, que, na época, eram tratados de proventos, e que o desconto seria apenas do que se passasse do teto do INSS. Para os policiais reformados, ainda tinha um dispositivo duplo teto. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E aí, com a lei federal, isso foi cortado. Ou seja, o inativo e o pensionista, na verdade, o inativo, passou a descontar de forma integral semelhante ao ativo. Bom, eu não vou emitir aqui opiniões pessoais, mas é bem verdade que policiais militares e bombeiros militares inativos, que o teto do INSS, naquela época, era em torno de seis mil reais, e aquele que recebia menos de seis mil reais estava isento do desconto, passaram a descontar dez e meio. Para alguns, que têm uma remuneração um pouco melhor, talvez fosse trocar quase seis por meia doze, mas a grande parte da tropa passou a descontar uma parcela dos seus proventos, até então, e que não estava previsto. Bom, a lei federal foi imposta e a gente começou a ter que se meter aos descontos e o Rio Previdência acabou cumprindo com essa obrigação. Bom, a própria lei federal fazia lá um posicionamento de que a integralidade deveria ser cumprida, mas, para isso, para que o inativo pudesse receber, para que o ativo pudesse receber na sua inatividade a sua integralidade, era preciso que ele descontasse ou contribuísse na parcela total. E aí, agora, eu vou chamar a atenção dos senhores do auxílio-moradia. O auxílio-moradia, como já foi dito aqui, era uma parcela indenizatória, 107%, 107,5% do soldo. Todos os policiais, militares, bombeiros militares recebiam, ainda na ativa, essa parcela do auxílio-moradia. Esse policial e esse bombeiro militar, quando se inativasse, se não tivéssemos uma nova lei que fizesse o regramento, o auxílio-moradia não poderia ser contemplado na sua inatividade. E o adicional de inatividade também não poderia ser utilizado, porque o adicional de inatividade entendia-se também que não poderia haver desconto sobre ele e que há desconto sobre ele. Então, tanto o instituto do adicional de inatividade não poderia ser aceito para os próximos inativos, como o auxílio-moradia também não poderia ser levado para a inatividade. E ainda tinha mais. Após a lei, duas instituições normativas produzidas, o número 5 e o número 6, atribuíam que os policiais e os bancos militares, as corporações, tivessem a lei da promoção ao posto acima, poderia mantê-los. As corporações que não tivessem, não poderiam fazê-los. A PM e o bombeiro não têm lei de promoção ao posto acima. O que a gente tem é a percepção da diferença nos vencimentos. Ninguém aqui foi promovido. aqueles que vão para a inatividade quando completam 30 anos, ainda, sobre a regra anterior, passam a receber uma diferença do posto acima. Bom, isso também não poderia ser. E aí, na hora da construção do projeto, tinha-se uma tarefa de casa. Era a substituição do auxílio-moradia e também a absorção da diferença do posto acima. Esses valores precisavam ser antecipados para que, quando o militar se inativasse, podesse levar aquilo que ele recebia na nativa na inatividade. Isso é um preceito chamado integralidade. Bom, a lei foi construída e aí os cálculos foram feitos. E aí, senhores, na hora de fazer o cálculo do posto acima, no último posto, como não há o posto de general, já se praticava a porcentagem de 20%. A comissão não fez nenhuma diferenciação de posto acima a ser trazido para jamais oficiais e praças e atribuiu os 20% a todos. Isso acabou resultando, principalmente, aos praças, a percepção de um valor um pouco maior do que se recebe na inatividade. E o auxílio-moradia foi absorvido. Se, hipoteticamente, um policial recebia R$ 3 mil de auxílio-moradia, não adiantava pagar uma grã que gerasse R$ 3 mil, porque os R$ 3 mil seriam também submetidos a imposto de renda e também a contribuição de previdência social. Então, o valor pago bruto no valor da grã teria que ser no valor maior para que, ainda na ativa, ele sofresse o imposto de renda e também o desconto de contribuição social. Bom, quando no artigo terceiro, no inciso sexto, é coroado lá a integralidade e a paridade, que o Alcântara chegou a falar conosco aqui, e a Miriam também, se não me engano, falou que esse é um instituto já bastante antigo, a questão da paridade é toda vez que é concedido um aumento para o ativo, automaticamente também é concedido para o inativo. Não estou aqui discutindo a questão de valores pagos a títulos de grã serem maiores do que a títulos de adicional de inatividade e o posto acima. Estou apenas trazendo aqui aos senhores e senhoras que, quando o governo faz o aumento, concede o aumento de 6% em janeiro ao ativo, ele ocorre somente sobre o soldo, da mesma forma para os inativos. Então, o aumento concedido para o policial da ativa ou bombeiro da ativa é o mesmo pago ao policial bombeiro inativo sobre o soldo. A questão das demais rubricas é que fazem com que o valor final seja diferenciado. E, volto a dizer, não entrarei na discussão aqui se são merecedores, se não são merecedores, se a grã deveria ser concedida também para os inativos ou para o prêmio só, eu não deveria existir a grã para os ativos, que deveria ser uma nova fórmula, essa não seria a discussão. Quando o projeto ainda estava na construção, esses institutos foram estabelecidos lá da paridade e integralidade. Mas, notem, quando o artigo 42 é vetado, deixou-se de se observar o que dispõe lá a respeito da integralidade e a paridade suscetível de discussões. Não estou aqui afirmando que o fato de ter sido vetado foi uma quebra do artigo 3º, inciso 6º, mas há de se discutir sobre a busca desse direito. Então, quanto à percepção da grã, é óbvio que a polícia militar, e aí eu não posso falar pelo bombeiro militar porque eu não recebi nenhuma autorização para tal, mas a gente não está à frente da corporação impedindo os senhores de fazerem juiz a receber a grã. Mas, por um princípio da legalidade, a gente só pode cumprir o que está previsto. Se eu for tomar a iniciativa de ordenar o pagamento de um instituto que não existe previsão legal, eu estarei sendo passivo de ser responsabilizado. Estamos juntos até aí. Eu fiz algumas anotações aqui que talvez seja ainda de interesse coletivo. Foi citado aqui também a respeito de policiais militares ainda estarem recebendo a grã. Policiais esses que estão submetidos à justiça e que estariam com a sua liberdade condicionada. Pois bem, a grã faz parte da remuneração dele. E aí a gente não pode, por previsão legal, fazer a retirada dessa rubrica. Se isso não tiver uma previsão para tal, a gente não pode fazê-lo. E a gente até sabe que tem policiais lá que já foram condenados e ainda permanecem com os seus vencimentos integrais, sejam elas oficiais ou praças. E aí a gente tem aí algumas implicações a respeito de que o Conselho de Disciplina foi sobre o Estado, o CJ ainda está para ser julgado, mas são futuros que eu não posso aqui atribuir que aquele militar não tenha mais o direito. E aí, obviamente, o nome de um coronel recente foi citado aí, no qual ele já foi demitido. Portanto, a figura bastante conhecida, o coronel da corporação, apesar de ainda estar recebendo os seus vencimentos, a gente não tinha um aparo legal para retirar. E vejam bem, ainda, por mais que se critique o sistema de proteção social dos militares, e que determinado companheiro citou que seria um nome errado, a própria lei atribuiu uma figura em que nós não tínhamos até hoje, a chamada morte ficta. O policial militar e o bombeiro militar inativo, se por acaso cometesse uma irregularidade, uma transgressão e que essa fosse grave, até a vigência da lei, ele seria licenciado ou excluído, no caso, seria licenciado por ter mais de 10 anos, sem lhe receber um centavo. Com o advento da lei, isso foi garantido. Ou seja, o policial já contribuiu com o seu tempo. Se ele contribuiu, não é justo que a família dele seja punida. E aí é feito um pagamento em forma de pensão à esposa ou ao esposo, aos seus dependentes, para que ele possa, pelo menos, continuar alimentando os seus familiares. Então, a GRAM é o motivo da pauta. Condenar toda a lei seria uma exigência de nossa parte que não deveríamos fazer. Eu acho que precisaríamos, pelo menos, verificar, avaliar quais são os benefícios existentes daquela lei. As pensionistas, até então, quando passavam a ter o seu direito, o seu marido ou esposa falecesse, o regramento era muito pior do que o regramento atual. Era teto do INSS, no máximo, 70% do que se passasse. Hoje, já não funciona assim. A regra é outra. Então, quanto à questão da GRAM, é algo a ser discutido e, para nós, será um objeto de cumprimento tão logo tenhamos uma lei que determine o cumprimento dela. Queria falar também a respeito, nosso próprio comandante Wilton teria, na sua fala, transmitido que a PM está retirando o direito de escolha. Comandante, me permita, respeitando a antiguidade, os cabelos brancos que o senhor possui, e os que eu já não tenho mais, mas é uma imposição legal. Eu não posso deferir algo em que a lei não me faculta. como eu não tenho o amparo legal, por isso que a gente não pode estender, dar esse direito da escolha. Era algo que tão logo foi vetado, nós tratamos isso dentro do comando, que não tinha sido uma boa prática. Tanto que, até hoje, temos as discussões aqui sobre a matéria. Então, de nossa parte, comandante, tão logo... senhor chefe de gabinete, por favor. Eu não me referi a PM, eu me referi que a lei retirou o direito de escolha. A lei. No momento que aquela emenda foi vetada e só foi aceita por 24 deputados dessa casa. Feita a ressalva, então, eu me retiro, então, a questão do senhor ter tratado como PM e eu me equivoquei nas minhas anotações. Tenho aqui a... Mais o que eu posso tratar aqui em caminhar o projeto? Bom, o Nilton teria trazido aqui de uma forma muito clara aqui que é fundamental o encaminhamento do projeto de lei que foi apresentado à época e aí foi vetado. Concordo com o Nilton, acho que isso aí seria, uma vez aprovado, sancionado pelo governo, é a solução para esse grande problema. A Miriam... Eu já estou até preocupado porque eu estou fazendo anotações, talvez eu possa estar anotando. A Miriam teria falado a respeito da GRAM ter substituído o auxílio moradia e o posto acima. Teria falado isso? E que, na verdade, a GRAM veio substituir realmente o auxílio moradia. E aí... Sim. Bom, como eu havia dito anteriormente, ela fez a substituição para tentar... O coronel recai somente sobre o soldo do auxílio moradia com um percentual muito menor do que a GRAM. Não, olha só. Na base de cálculo, quando tratada, calculada... Deixa, vamos lá. A despeito do auxílio moradia ser aquela porcentagem de 107 em cima apenas do soldo, e aí ela atribui ali quase que o valor. Vamos imaginar que fosse 100%, seria mais um soldo. O que eu precisava era ter uma rubrica que eu pudesse substituir aquele valor independente do posto da graduação, atribuísse mais, um valor maior, para que fosse abatido o imposto de renda e a contribuição social. É isso que eu expliquei e acho que foi entendido. E eu também fiz questão de constar que no próprio corpo da GRAM também estava previsto a diferença do posto acima que não haveria mais para os ativos. E aí o cálculo realizado à época, e aí foram os cálculos feitos, não sou eu que faço o cálculo, não fiz cálculo, chegou naquela porcentagem de 62,5%. O que acontece, deixa eu só completar aqui, acontece que na hora em que a gente começa a perceber, principalmente nas praças, o valor do ativo ser maior do que no ativo, eu também expliquei que o valor relativo do posto acima, ou melhor, a graduação acima ou posto acima das praças era um valor bem menor que o praticado dos 20%. E, por fim, a gente ainda teve a majoração da Grete-PM, mas aí foi feito o Erga-Ominis, foi para todo mundo. Então, há uma diferença e não adianta. Você não consegue mexer em vencimentos de categorias de ativos e inativos mantendo os mesmos valores se você não mantiver as mesmas rubricas. Quando você tem rubrica diferente, eu tenho grana para ativo e tenho adicional para ativo, você não vai conseguir fazer. O ideal é que tivéssemos as mesmas rubricas na atividade e as mesmas na atividade. A questão da opção seria de cada militar. Mas, diferente disso, a gente vai ter valores pagos dos mais variados possíveis. Coronel, com muito respeito ao senhor, não deveria ter havido a proposta, não deveria ter sido no sentido de dois regimes. Hoje, ativos e inativos estão divididos. O auxílio moradia jamais poderia ter sido substituído pela GRAM, porque são verbas, vantagens distintas. Uma indenizatória, auxílio moradia, a outra remuneratória. Uma perene, de caráter permanente, a outra, que é o auxílio moradia transitório. Não incorpora os vencimentos. Então, foi uma avaliação da comissão inicialmente equivocada e que, infelizmente, passou na alerje. Agora, eu acho que vai haver oportunidade. afinal de contas, vai ter o grupo de trabalho e que, para ser discutido... Dependemos do governo do Estado. Também. O senhor viu a postura aqui do PGE, do membro da procuradoria. Ele não ficou, coronel. Ele não ficou. O que vem sendo dito em juízo não é verdade. Por quê? o tema 1082, a jurisprudência juntada, se relaciona com servidores civis. Nós somos militares do Estado do Rio de Janeiro. Militares do Brasil possuem regras próprias e a gente não pode abrir mão disso. Nós temos uma história. Temos uma história. paridade já nos acompanha há décadas, inclusive, não só na lei de remuneração, mas nos estatutos. A lei nova, 9.537, que criou o sistema de proteção social, não inovou trazendo paridade. Como foi dito aqui durante a explicação do projeto de lei 5.181, que foi transformada, então, na lei 9.537. Podemos deixar o coronel concluir, por favor? Sim, eu gostaria, só para terminar, presidente, vou deixar, só um segundo, que o senhor viesse para o nosso lado, porque amanhã o senhor será... Vamos esperar aqui o coronel Renan terminar. Vamos esperar o coronel Renan terminar. Como disse o deputado aqui, a major agora deu um tiro com bala de prata. Mas, eu acho que a Miriam, com certeza, também tem seus motivos e sua razão, e aqui a gente não está fora aqui para ficar discutindo o que cada um acha de razão. O que aqui está se buscando é um amadurecimento para que haja aí um consenso e que se possa alcançar um bem comum. A PM, agora eu falo até pela PM, pelo bombeiro, ela não está contra nenhum inativo e pensionista, até porque seremos um a questão de tempo. Estaremos... eu acho que o André, ele sempre tem as suas colocações muito efusivas, mas... Senhor, senhor, o coronel Renan está falando e nós vamos aguardar. Eu pediria. E aí, para completar, eu já acho que já estou sendo até redundante aqui, o Fernandes falou a questão do auxílio moradia, não precisava retirá-la, e aí a Miriam também concorda com isso, e a própria lei veio trazendo aqui, e aí nós trouxemos aqui a cola aqui, que a GRAM veio para substituir também o posto acima. E eu acho que por enquanto... Ah, e por último eu queria também falar sobre o posicionamento do coronel Cantra, que era um perseguidor aí da nossa pensão militar estadual, na qual a gente não tinha, efetivamente, um amparo legal para tratar das pensionistas. hoje, com o advento da lei, e, obviamente, eventualmente, alguma regulamentação ainda pode ser adotada pelo governo do Estado via um encaminhamento das instituições, mas hoje as pensionistas já possuem um amparo um pouco melhor, porque, no passado, elas, evidentemente, ficavam aí à deriva por falta de legislação, por falta de amparo. Eu acho que, por enquanto, deputada, eu não sei se... Eu fiz uma falação e caberia uma pergunta. Eu vou abrir só mais uma pergunta e depois eu quero falar de uma situação que me deixou muito aborrecida. Pode falar. Desculpe, coronel, até em situação de colaboração e tirar a dúvida de todos. Situação que o procurador PGE explanou que há um entendimento que seja pro labor bolifacendo. Queria posicionamento do que a polícia militar entende, enxerga da GRAM. Qual o caráter dela? Genérico ou por bolifacendo? E, também, na justificativa que a outra pergunta também é embutida, a justificativa que o senhor acabou de falar agora, que, em virtude das perdas, foi embutido na GRAM, diferença de posto acima, adicional na atividade, de auxílio-moradia. Mas, e casos que o policial nunca iria alcançar a inatividade na reserva remunerada? Ou seja, o militar temporário vai para a reserva não numerada e recebe a GRAM, na atual conjuntura, por nove anos. Isso não é um prejuízo ao horário público? Também, o custo de uma soldada. qual a garantia do soldado passar um ano em formação recebendo GRAM e, se ele não for aprovado no curso, ele recebeu aquela GRAM? Estaria embutida a justificativa dela? A diferença posta acima e isso é uma atividade que ele não ia ter mais. Mas, como assim? Vamos lá. Obrigado. Quem responde essas questões jurídicas quando elas são mais delicadas é a nossa Procuradoria do Estado. Apesar de, ao longo da atividade policial, alguns fazerem serem bachareis de direito, eu não posso responder pela polícia militar o meu entendimento. É, obviamente, que uma resposta vai ser uma definição X, outra resposta uma definição Y. Portanto, isso precisa ser pensado e ajustado dentro da corporação e, quando isso afeta diretamente aos integrantes da corporação, isso é buscado junto à Procuradoria que aquele entendimento que a Procuradoria, por conseguinte, estiver adotando ali, isso causa um prejuízo para a tropa. Por várias vezes, a gente já procurou a Procuradoria... É uma redundância. Nós já estivemos com a Procuradoria para tratar de assuntos e entendimentos em que a Procuradoria, por estar fora do contexto, analisava juridicamente o fato de uma maneira e que a gente demonstrava a necessidade deles entenderem e observarem o porquê. A atividade policial e bombeiro militar é uma atividade bastante atípica, tanto que o legislador, quando estabelece legislações para a gente, ele nos diferencia. Não temos cargo horário, não temos direito à greve, não temos fundo de garantia, uma porção de imposições. e aí, no final, ele até nos concede uma prerrogativa de não irmos embora com o teto do INSS, mas isso aí é uma prerrogativa e razão da atividade ao longo dos anos. Então, eu não me sentiria confortável aqui em falar qual é o meu entendimento, é uma remuneração faciando por labor ou não seja, preferia amster-se. Quanto à questão do soldado, a segunda pergunta depois tu me relembra, mas o do soldado. Bom, a oportunidade que esses temporários estão tendo aí, é claro, primeiro, colocar também no mercado de trabalho. Segundo, é ofertar a mão de obra para a própria corporação no seu atendimento hospitalar. A gente não tinha condição de absorver mais 700 policiais militares da área de saúde num concurso em que eu colocaria mais 700 integrantes e que levaria para o sistema de previdência daqui a 35 anos. Eu preciso de gente ali na frente, agindo. E quem é que vai agir? O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem ali são os cabos e aí os tenentes para assumirem ali pequenas cirurgias ou atendimento. Foi essa a nossa intenção e que me parece ser objeto bastante de sucesso. Bom, ele vai receber a grama porque não tem mais o regime anterior. A gente não tem mais auxílio moradia, isso morreu com a lei e aí com a 9537 vem o novo regime. Bom, ele vai contribuir de forma integral e na hora que ele for embora ele vai ter apenas o tempo de serviço dele. Assim funciona também se eu tiver 30 anos na iniciativa privada, não conseguir completar meu tempo de serviço, não trabalhar mais e eu contribuir com a NSS e eu vou ter que buscar uma outra forma para poder retirar minha aposentadoria, fazer uso da aposentadoria. porque de forma ex-oficio o NSS não vai me pagar se não for provocado. Então, esse tempo que esse temporário vai e que, apesar da lei constar que são oito anos, hoje só tenho por força da PGE e aquele regime fiscal que tanto nos amedronta, a possibilidade de um ano prorrogável por mais um ano. Então, até isso, eu tenho que discutir com a PGE para que ela possa me flexibilizar um pouco a mais, porque se eu mandar todos esses 700 auxiliares de saúde, médicos, dentistas, eu tenho uma queda no meu atendimento e eu vou ter que fazer um novo processo seletivo começando do zero. Então, nós procuramos o bem comum da instituição, tentar atender melhor a questão do fundo de saúde. Agora, a questão da contribuição, o que vai ficar e tudo mais, no final do serviço dele eu vou dar uma certidão de tempo de serviço que ele contribuiu. Eu queria, eu preciso concluir, major, major, eu preciso concluir, eu preciso concluir, o coronel Henrique, o coronel Renan vai, e eu queria aproveitar, coronel, eu queria aproveitar, coronel Renan, e perguntar se houve estudo de impacto financeiro numa tentativa de buscar uma solução para a alteração da legislação e o pagamento da grã nos moldes que são, do que é justo que é para ativos, inativos, pensionistas e órfãos. Aqui tem presença de órfãos também, que são pensionistas, mas a gente também não pode esquecer aquele que perdeu seu pai ou sua mãe. Coronel Renan, por favor. Deputada, à época, as instituições fizeram sim o esboço de impacto e que ficou acrivo da Casa Civil avaliar os cálculos. E aí, o que foi apresentado, eu não estaria sendo levando aqui dizer números aqui, eu não tenho números precisos, mas, à época, foram feitos, sim, estudos do impacto global de quanto se repercutiria na aprovação de forma integral. Perfeito. Então, a comissão vai solicitar a Secretaria da Polícia Militar que nos remeta esse impacto, até para a gente poder trabalhar com números precisos. Eu queria só, nós vamos precisar encerrar, eu já tinha avisado isso, eu só queria só externar aqui um descontentamento meu. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, essa lei de proteção, ela foi votada em 29 de dezembro de 2021. O ano político, o ano legislativo, ele começa em 1º de fevereiro de 2022. Em 1º de fevereiro de 2022, o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha, o deputado André Siciliano, apresentaram uma lei exatamente alterando o artigo 42. Esse projeto, quando termina o ano legislativo, o projeto vai arquivo. Então, o que fizemos nós aqui, os dois deputados? Pedimos o desarquivamento e, nesse momento, o projeto está na CCJ com o deputado doutor Serginho para análise. Congela isso, por favor. Nós, hoje, estamos vivendo um segundo momento, um momento de reorganização desse debate, com a presença, inclusive, de novos deputados, que é muito bom isso. Então, nós decidimos aqui, o deputado Luiz Paulo e eu, inobstante, a termos apresentado outro projeto, em 1º de fevereiro de 2022, nós entendemos de apresentar um projeto que acolhesse também o deputado Yuri e o deputado professor José Mar, já que o deputado Flávio Serafini provavelmente está no projeto de 2022. Agora, o que não pode acontecer é um parlamentar que é da base do governo, que não está aqui sentado ou para defender o governo ou para falar, defender os policiais, entrar nessa audiência e distribuir papel de um projeto de 2023. Então, esse projeto de 2023 vai ser anexado ao projeto de 2022. Então, é desrespeitoso. A gente não entra numa audiência que a gente não está participando para entregar a cópia de um projeto, eu tenho que estar aqui para dar caga para bater. Eu tenho que estar aqui? Eu tenho que estar aqui? Eu tenho que entrar lá no plenário e discutir. e não é dizer vou apresentar isso ou vou apresentar aquilo. Não, não vou dar nome de deputado nenhum. Eu só quero dizer o seguinte, então, senhores, por favor, por favor, depois a major amiga vai dizer que eu sou muito severa e sou mesmo. Por favor, entendam uma coisa, os deputados que estiveram sempre no fronte da defesa dos servidores não é a base do governo. Em 1922, estava lá André Siciliano, Gustavo, Marta Rocha e outros tantos. Esse projeto, hoje, foi arquivado em 1922, porque acabou o ano. Nós pedimos o desarquivamento e ele está hoje na CCJ para análise. ao mesmo tempo que ele vai correr, nós vamos apresentar, já está pronto, já está assinado, amanhã, um novo projeto com o número, com o nome do deputado Yuri, do deputado José Mar, por quê? Porque em 1922 eles não estavam aqui. Então, não é justo esses deputados que estão aqui defendendo os senhores e as senhoras não poderem ser lembrados num projeto de lei. Agora, o outro projeto de lei que foi entregue desrespeitosamente, porque eu acho que a educação é importante, a fidalguia é importante, poderia chegar aqui e falar comigo e eu daria a palavra. Fidalguia pagava como eu dei a palavra para todo mundo. Esse projeto é depois do meu e do deputado Luiz Paulo. Eu sou talguia negra capricorniana, a gente tem sentimento de posse. Então, é depois do nosso e quando entrar na pauta a gente vai, quando entrar na... Já vou fazer, já vou fazer, já vou fazer, volta aqui para mim, já vou fazer uma manifestação à CCJ pedindo a anexação desse projeto porque o nosso é anterior. Está bom? Então, voltamos aqui agora, por favor. Só um minutinho. Pois não. Volta aqui, espera aí. Não, ninguém quer isso não. Não fui eu que distribuei. Você entrega para quem distribuiu. eu tenho oito que eu vou no final. O colega de ginagem do coronel do coronel do coronel do coronel que eu ia fazer a pena de uma sem ofender a ninguém. Porque eu vi o nosso comandante ali dizendo que vai estar em contato com a PGR. Procuradorinha Geral do Estado. Não é isso? Então, a coisa mais simples que nós temos é o jogo de futebol. Dois times jogam o que faz mais jogo é que leva a vitória. Como é que o procurador do Estado não, procurador do Estado que tirou em segundo lugar levou a posição? Não, nós vamos discutir isso. Pode ter certeza, eu agradeço o seu comentário. Olha só. Então, fechando aqui a nossa audiência. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, aos senhores e senhoras que vieram. quero agradecer de uma forma especial ao deputado Luiz Paulo, deputado Yuri, deputado Flávio Serafini, deputado professor José Mar, dizer para o deputado Sargento Portugal que ele é sempre muito bem-vindo em qualquer audiência que eu esteja presidindo, trazer aqui, contribuir para a nossa luta e nós saímos daqui com as seguintes deliberações. Amanhã, estamos apresentando o projeto de lei que terá também o nome do deputado Yuri, deputado José Mar, Flávio Serafini, Marta e Luiz Paulo, só não tem deputado Portugal porque ele é deputado federal. Mas vai ser lembrado sempre por todos nós. A segunda coisa é que nós vamos pedir uma audiência ao presidente do Tribunal de Justiça para que reveja essa decisão, porque já foi colocada aqui exatamente que houve, num primeiro momento, um assentimento e uma concordância e, no segundo momento, não. E, independente dessas duas movimentações, nós vamos fazer um grupo de trabalho, que eu já expliquei aqui, que amanhã vai estar se reunindo às duas horas para fazer um questionamento a ser entregue à Procuradoria-Geral do Estado. Então, nós vamos questionar essa mudança da decisão. E vamos também pedir, vamos encaminhar esse questionamento também à Casa Civil, porque alguém nos disse aqui que o procurador da Casa Civil tinha concordado com o pagamento da GRAM. e vamos também oficiar à Polícia Militar solicitando impacto orçamentário. Foi até uma indagação que surgiu aqui de uma conversa de nós três aqui, do sargento Portugal, o deputado Luiz Paulo e eu. Por que é importante isso? Porque tudo que acontece nessa Casa, quando a gente quer ter direito para servidor, a primeira coisa que pergunta qual é o impacto orçamentário. a gente está acompanhando aí a questão, por exemplo, do piso salarial, piso nacional dos professores, isso está sendo dizendo. Qual é o impacto? Então, provavelmente, esse impacto não será tão grande assim. Provavelmente, o que a gente quer discutir é o quê? É possível admitir essa questão? E aí, coronel Renan, eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala que a letra fria da lei nos diz que os policiais que estão presos têm que receber. mas eu acho muito injusto. Eu acho muito injusto a gente ver aqui uma pensionista, a filha de um coronel que veio aqui, chorou e esperou 20 anos, e a pessoa, não vou chamar de companheiro porque meu companheiro não é, a pessoa que não honrou a sua farda está lá podendo receber e o meu companheiro querido aqui de 81 anos está hoje na cidade às 5 horas da tarde sem poder receber. eu já vou até pedir a minha assessoria para fazer uma análise dessa coisa, vou até pedir uma assessoria. Não é questão de querer retirar direito de ninguém, não, mas não é justo, gente, não é justo que, como o doutor André, com todas as dificuldades que eu possa ter com ele, ele fez aqui uma referência de segmentar os problemas. o que ele está querendo dizer? É justo uma pessoa que foi reformada com uma sequela não receber e alguém que está preso receber? Está correto isso, gente. a gente tem que ver, claro, que a oposição é em contrário. Isso aí vai ser, senhor? Senhor? Isso não é decisão desse plenário, isso é análise minha, quem está falando isso é a Marta Rocha. que se paga o bem ou paga o mal, eu sou responsável pelo que eu estou falando. É isso. Gente, muitíssimo obrigada a todas e todos. Visitem os nossos gabinetes, estejam sempre conosco, agradecendo o coronel Renan, o coronel Wilton, que é a nossa referência na Polícia Militar, e a doutora Lívia, que esteve conosco até o fim. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto